não são os fenômenos que nos levam até Deus, mas aquilo que aprendemos e armazenamos de bom em nós, espero que cada um de vocês leve ao plano físico a paz e a esperança, fizemos uma prece e nos retiramos, lá fora, olhei o educandário de luz e pensei, como Jesus se preocupa com seus irmãos, ele não só veio ao plano físico, fazendo da sua vida um exemplo de amor, como depois nos ofertou o consolador, a mão amiga que seca as lágrimas e levanta o caído, e ainda vemos aqueles que julgam que a doutrina é brincadeira, deixando passar a oportunidade de aprender e servir, o ser agir desse modo por ignorância, ou porque não deseja que ele peçam renúncia, pergunto, não sei porquê, mas todas as vezes que busco o educandário fico apreensivo por aqueles que julgam que o espiritismo é uma tenda de milagres e que quando buscam só desejam usufruir benefícios, quando o que aprendemos aqui é que cada ser tem de cumprir com o plano de Deus, ele é muito claro e se chama evolução, ninguém evolui se não buscar o trabalho junto aos pobres, junto aos irmãos difíceis, tornando úteis os seus momentos, não basta chorar e pedir aos espíritos consolação, quando existem milhares de criaturas famintas, doentes do corpo e da alma, esperando por nós, principalmente se nos dizemos espíritas, quando estudamos a doutrina vamos percebendo que a vida física é passageira e que o Cristo, o Consolador, espera que cada um de nós faça alguma coisa pelo próximo, ficar orando, pedindo, pedindo, é proveitoso, porque disse Jesus, buscai e achareis, mas para buscar a paz da consciência precisamos nos unir num só abraço fraterno, meu Deus, meditando? Perguntou Tomás, sim, meu amigo, estou a meditar, que posso fazer pelos meus leitores, muito simples, apenas lhes transmita, através de seus livros, a beleza da vida com Jesus, fazendo com que busquem a cada dia praticar a caridade, pois muito recebe quem doa, o que nega ao pobre nega a Deus, porque tudo o que temos nos foi dado por acréscimo, feliz daquele que já divisou o caminho de Jesus com suas verdades e faz dessas verdades o alicerce para a vida eterna, abracei Tomás e fomos caminhando, cantando esta canção, doutrina espírita, força de Deus, doutrina espírita, força de Deus, quero buscar-te, és o meu lar, quero buscar-te, para doar, em ti a luz, vive a brilhar, sempre nos conduz, doutrina espírita, és meu farol, ensinando que o sol, vem clarear, a nossa mente, para aprender, a ensinar, a muita gente, doutrina espírita. 10. A cidade do pântano. Tomás e eu saímos em busca dos outros e logo os encontramos, Siron, Alene e Luanda estavam na praça das Acácias, sentados na relva, orando, esperamos em silêncio, quando terminaram, uniram-se a nós, precisamos procurar socorro para Eliane, instruiu-nos Tomás, mas já não estivemos lá, os pais rejeitaram o socorro espiritual, mesmo assim temos de ajudá-la, vamos até o pântano dos Vingadores, que? Interroguei, ó, querido, está com medo? Perguntou-me Luanda, sim, querida, proteja-me, anjo da minha vida, Jesus e Maria estarão ao nosso lado, ore e terá força para tudo enfrentar com coragem, calma, irmã, estou brincando, nada disseram e o papai aqui se mancou, meio sem jeito, Alene, aproximando-se de mim, olhou-me com tanto carinho que, contendo a emoção, segurei seu ombro, agradecido, fomos caminhando, vagarosamente, à medida que íamos deixando o educandário de luz a atmosfera ia ficando cinzenta, como se ameaçasse uma imensa tempestade, o ar estava pesado e o vento ivava, juntamente aos gemidos de animais estranhos que cruzavam o nosso caminho, quando tudo parecia sem vida, avistamos um ponto luminoso, era uma estrela em noite escura, seifei meus olhos e orei, agradecido, não demorando a chegar ao lar de Maria, onde fomos recebidos por Constância, Anícia, José Tadeu, Aristides e Joselito, para entrarmos foi preciso Aristides e Joselito segurarem a porta, tal era a força do vento, adentramos e damos graças a Deus, no seu interior tudo era tranquilidade, Constância carinosamente nos acolheu, mandando-nos servir algo, antes, oramos, após o que José Tadeu colocou Tomás a par do S perigos do pântano e que se aproximava a época em que ele ficava mais fortalecido, que época é essa? Indaguei, quando as festas mundanas, regadas a álcool, sexo e droga, mandam até ele suas emanações negativas, e vocês nada fazem, Luiz, se não fosse esta casa de Maria eles cresceria muito mais em números, respondeu Miciron, estava louco para perguntar se ali havia doentes, mas logo Constância nos levou para o pequeno salão da prece e ali, junto aos irmãos, compreendi que aquela pequena casa era o coração de Jesus junto aos sofredores, projetou-se a nossa frente o pântano da vingança, um lugar onde o ódio é a lei, José Tadeu nos esclareceu, vejam como se organizam, agem de tal modo que, se os trabalhadores do senhor não tomam precauções, são ludibriados, por que pântano? Perguntei, eu vejo uma cidadezinha, até bonitinha, irmão Luiz Sérgio, se você olhar melhor vai perceber que o solo é composto de uma gosma, assim como tudo que o cerca, porque isso, irmão, é o miasma do ódio, ficamos naquele dia, aprendendo tudo sobre o lugar, quando dali saímos, cumprimentei aqueles espíritos abnegados, mas confesso que estava curioso para saber se eles só oravam, Joselito, aproximando-se de mim, falou, quando voltarem, darei maiores detalhes sobre a nossa casa, desculpe, amigo, mas sou mesmo muito curioso, falei, meio sem jeito, ele sorriu e lhe dei continência, até mais ver, até mais tarde, falou, o vento continuava soprando forte e parecia que afundávamos, tão baixa era a vibração do lugar, ao chegarmos, vimos dois irmãos de guarda, mas não sabia se deles ou nossos, Tomás, aproximando-se, saudou, Deus seja louvado nos nossos atos, que assim seja, responderam, que alívio, cumprimentei-os também, com o coração repleto de amor, os dois não sorriram, recordei-me de Jacó, que diz, como sorrir, quando tantos choram junto a mim, podemos entrar? Perguntou Tomás, não, ainda não, antes, vamos esperar os outros, respondeu um guarda, olhei de lado e não vi ninguém, mas sem demora chegaram mais dois guardas, que substituíram foi Ari Jafé, e estes nos levaram por outro caminho, o área ficando cada vez mais gelado, como se estivéssemos penetrando num pântano, sentia-me engolido pelas famosas areias movediças, os outros caminhavam tranquilos, mas o papai aqui encontrava-se nervoso, foi quando Jafé segurou minha mão e nada mais eu vi, só despertando quando já nos encontrávamos no pântano trevoso, o lugar, com suas casas de pedra, era muito estranho, como se houvessem construído a cidade aproveitando as rochas do lugar, acho que este local poderia ser chamado de cidade do ódio, comentei com Luanda, tem razão, aqui se encontram os vingadores, como é possível, Luanda, um ser humano deixar de viver no céu e preferir o inferno, isto aqui é o inferno, é, Luiz, infelizmente o homem adora cometer iniquidades e foge do respeito às leis, nos planos superiores temos de obedecer a lei do amor, mas para eles o amor não existe, porque odeiam tanto, porque foram maltratados, lesados, e só por isso alimentam o ódio, Luiz, se não nos educarmos através do Evangelho, sempre consideraremos as pequenas faltas como grandes e teremos dificuldade em desculpar, ainda mais em perdoar, e como eles saem daqui para irem ao plano físico buscar os seus inimigos, para nós torna-se difícil de ser aqui, mas para eles é um caminho normal, normal, espantei-me, aqui é o inferno, tudo é muito estranho, olhamos aquelas casas de pedra, cujas eras as cobriam devido a umidade do lugar, as ruas também eram de pedras, cobertas de limo verde, passamos por alguns transeuntes, porém não nos perturbaram, não somos diferentes deles, indaguei, Jafé sorriu, éramos, neste momento, estamos iguais, reparei o guardião e tive vontade de rir, éramos um amontoado de lodo, o que estamos fazendo aqui, buscando os obsessores de Eliane, não, respondeu Tomás, vimos aqui falar com Tibério, um dos chefes das trevas, que, Tomás, você vai falar com ele, não, Luiz, eu sozinho não, todos nós iremos, e você acha que vai dar certo, a fé remove montanhas, disse-nos Jesus, a aparência da casa de Tibério era bem melhor que as outras, até os cactos que enfeitavam o jardim me pareceram ter flores, mesmo assim, a vibração era péssima, na porta, um guarda abarrou nossos passos, mas logo resolveu deixar-nos entrar, e quando o fizemos, vimos-nos numa sala, defrontamos-nos com o Tibério, que disse, sejam bem-vindos, desde ontem nós os esperávamos, o que desejam agora, porque Onis e Aristides não me deixam em paz, porque eles amam você, concluiu Tomás, Tibério levantou-se, furioso, amo, que é o amor para vocês, a submissão constante, tornamos-nos capachos dos fortes, lesados, traídos, humilhados, isso é amor, não, quero que nos deixem em paz, somos felizes e muitos encanados estão felizes com a nossa companhia, calma, Libério, só estamos aqui para saber porque a vingança com Eliano, não é mais fácil o perdão, não sou eu que a odeio, mas nada posso fazer se ela plantou ódio no coração daqueles que hoje pedem justiça, sabemos que Eliano e seus pais erraram, mas enquanto ela sofre no corpo físico, seus amigos continuam neste pântano que não é um bom lugar para se viver, engana-se, ultimamente o pântano tem recebido tantas vibrações dos encanados, que estamos crescendo cada vez mais, estava louco para perguntar o que dificultava a vida naquele lugar, a Lene, captando meu pensamento, sussurrou-me, e quando a humanidade ora e se une em gestos de solidariedade de uns para com os outros, como atualmente estamos vivendo a ira, o sexo livre, onde crianças se prostituem e se droguem em cada esquina, essas aberrações são o fermento, o oxigênio deste lugar, enquanto Libério falava com Tomás e os guardas, eu tentava receber as elucidações sobre a estranha cidade, quem é Tibério, é o chefe deste lugar, e porque ele nos recebe, nisso, sua voz atingiu-me, rispidamente, menino, você é muito curioso, aprenda a falar só quando for o chamado, desculpe, amigo, não o conheço e peço que cale sua boca, foiar olhou-me com carinho, pedindo-me calma, enteramonos, então, do que eles conversavam, pediam para que ele tomasse cuidado, pois assim o plano superior iria tomar drásticas decisões, você sabe, Tibério, que nós queríamos que você e seus companheiros descobrissem o caminho de Jesus, mas desde o momento em que não respeitam o seu próximo, terão de arcar com as consequências, e o plano superior vai dar um basta nesta situação, e o meu livre-arbítrio, existe um determinado momento em que o Senhor interfere, o livre-arbítrio é como a vida, nos pertence, entretanto o Senhor pode mudar-nos de morada, e este pântano poderá tornar-se apenas um pântano, o que vocês querem, mandar somente que recebamos os emissários de Jesus, mas eu sempre os recebo, mente, Tibério, há poucos dias uma caravana quase foi aprisionada por você, só se viu livre graças à sabedoria dos guardiães, Tibério começou a dar gargalhadas e foram surgindo muitos e muitos trevosos, e a entrar em pânico, quando me recordei de Francisca Tereza, quando temos Jesus plasmado em nosso coração ninguém é contra nós, somos o vento que sopra lá fora, o sol que ilumina, a estrela que brilha, a flor que perfuma, o riacho que corre, a sombra que abriga, enfim, um filho de Deus estou farto de vocês, gritou Tibério, é pena, mas não poderão levar para a constância e os outros notícias nossas, porque serão nossos prisioneiros, o plano físico está junto a nós, veja como cresce nossa organização e eu sou o chefe, lá as obsessões estão cada vez mais intensas, em quase todos os lares existe um ser em desequilíbrio, graças à mente dos encarnados ligados a nós, enquanto vocês pedem caridade e humildade, nós oferecemos divertimento, nada proibimos, para nós, o sexo, a droga, o álcool e o cigarro são o elixir do bem viver, seus cordeiros sem pelo, agora irão conhecer as delícias da vida, falou, segurando Tomás e Alene, nisso, fez-se um estrondo, como se fosse cair uma tempestade, Tibério correu à janela, o que está acontecendo? gritou para a guarda, não sabemos, parece que é um terremoto, quando disse isso, percebemos que aquele lugar começou a afundar e nós, abraçados uns aos outros, nos vimos em uma plataforma de socorro, enquanto eles se debatiam numa torrente de lama que tomava conta de tudo, só conseguíamos ver suas cabeças, Tibério invocava os seus superiores, mas ninguém, nem mesmo nós, poderíamos algo fazer, firmei-me na plataforma da paz e chorei como se fosse um bebê, quando vi os meus companheiros, todos eles oravam, agradecidos, a plataforma permaneceu pairando sobre a cidade destruída, enquanto ouvíamos aqueles espíritos doentes gritarem por socorro, vamos ajudá-los? Perguntei a Alene, não, não temos gabarito para tal, agora terão de ficar prisioneiros, pois não souberam viver em liberdade, os miasmas da droga, do sexo, dos vícios, enfim, não irão ajudá-los? Não, porque entre os encarnados uma onda de amor cresce e está unindo a muitos, e foi aproveitada esta vibração para destruir a cidade do pântano, e eles ficarão presos no pântano, sem casa, sim, até o pedido de socorro. Audio livro realizado pelo canal, Suryashan de Audiobook, vimos os rostos daqueles homens, se podemos assim chamá-los, deformados não pela dor e sim pelo ódio, e pensamos, como é bom amar, somos felizes quando o amamos, assim ficaram, retiramos-nos, levando na mente a degradação do espírito sem Deus e nos sentimos protegidos pelas mãos de Jesus, que não decepciona aqueles que praticam a caridade do trabalho ao próximo, orava baixinho, com o rosto banhado em lágrimas, quando ouvia a voz de Francisca Tereza, que cantava esta canção, meu bem amado, para seduzir-te me farei pequena, esquecerei de mim mesma, para alegrar teu coração, agradar-te a minha meta, minha felicidade és tu, Jesus, quero voar para ti, ser tua prisioneira, esconder-me sob a terra, esquecer de mim mesma, para conquistar teu coração, minha felicidade és tu, Jesus, minha paz é a lutar sem descanso, para levar almas para os céus, e com ternura repito tanto, minha felicidade és tu, Jesus, todos nós cantávamos bem alto e tive a certeza de que naquele momento os irmãos do pântano do ódio seriam socorridos, porque Jesus é amor e prometeu a Deus nos levar até ele, estávamos de volta ao lar de Maria, onde fomos recebidos por constância, e nos vimos naquele lar onde a limpeza e as flores davam-nos as boas-vindas e uma música suave trazia tranquilidade, sei que estão curiosos para saber porque nos servimos de vocês para dar um basta no pântano, falou Aristides, é isso mesmo o que estou pensando, falei, acho que Tomás e meus outros irmãos não estão curiosos, mas eu confesso que não estou entendendo nada, primeiro vamos fazer uma prece de agradecimento e depois conversaremos, e assim aconteceu, logo depois, estávamos bem instalados na bela sala onde nos foi projetada a organização de Tibério, dali ele enviava suas equipes de obsessores que se juntavam às criaturas sem Deus, sem amor e sem respeito familiar, levando-as à degradação, quanto mais no plano físico elas se afundavam na orgia, mas cresciam no plano espiritual às zonas trevosas, o encarnado julga que é dono de sua vida, elucidou nos Aristides, dá-se o mesmo com um jovem que o pai coloca numa ótima escola e ele negligencia as lições, preferindo fugir do aprendizado para aproveitar a vida, como dizem, só que um dia ele terá de sair da escola, ninguém fica a vida inteira no colégio ou na universidade, e aí, como vai viver? não tem um curso, nada aprendeu, ou procura um trabalho humilde ou parte para a marginalidade, hoje vocês estiveram junto àqueles que não aproveitaram a universidade da terra e preferiram a marginalidade, só fazendo o mal, Deus é culpado, não, nós somos culpados, não, eles é que tornaram o próprio caminho um pântano de dor, Sodoma e Gomorra ficariam assustadas diante da depravação de alguns encarnados, onde o sexo é praticado mais ferozmente do que entre os animais, a falta de respeito é tamanha que hoje os meios de comunicação incitam os jovens a se iniciarem na vida sexual aos 9, 10 anos, quando essas crianças ainda têm os seus órgãos prematuros, mas o inteligente, o pra frente, como dizem, tudo faz para que não mais exista a moral, só lembra do pai na hora em que seu corpo se vê impossibilitado de praticar atos contrários à lei de Deus, porque apenas hoje vocês destruíram o pântano, temos de aproveitar quando os encarnados se lembram da família, as datas comemorativas, como, por exemplo, a Páscoa, recordam-se de Jesus no Calvário, de Maria, como a mãe que sofre ao ver o filho morto, a traição de Judas, enfim, são dias de louvor a Jesus, só por essas vibrações o plano superior pode resgatar os irmãozinhos do pântano, então eles foram socorridos, sim, Luiz, ninguém é abandonado por Deus, para onde foram levados, posso saber, para uma colônia correcional, onde irão aprender a ter disciplina e não poderão fazer o mal, correcional? Então não poderão sair de lá, não é mesmo? Eles estarão sendo tratados, para os mais violentos é uma prisão, para os que já divisam a luz, uma escola, eu, hein, prefiro a Universidade Maria de Nazaré, esteja certo, Luiz, de que um dia eles chegam lá também, irmão, como o homem é burro, se pode caminhar sem pês, porque prefere o caminho tortuoso, muita coisa ali se falou e a doutrina espírita surgiu a nossa frente límpida, radiante de luz, muitos julgam que o espírita só estuda ou só pratica a caridade, e buscam outras crenças a esse, não sabem eles que o consolador prometido por Jesus é um remédio que limpa o nosso perispírito, é a água sanitária que alveja a veste nupcial para que nós possamos participar do banquete divino, a doutrina espírita ensina o homem a ser digno, a não praticar injustiça, quem chega à doutrina tem por dever se curar, buscando no estudo a orientação dos grandes espíritos que nos esclarecem que o único caminho que leva a Deus é a caridade e que Jesus é que está à frente, nos ensinando a vencer os obstáculos, porque ainda descuidam da doutrina, achando que ela não nos ajuda a vencer as dificuldades financeiras, as lutas do dia a dia, buscando amuletos, talismãs, fazendo feitiçaria, enfim, o que queremos nós? uma vida de paz, e porque não a encontramos na doutrina, simplesmente, porque estamos sujos de egoísmo, vaidade, orgulho, avareza, maledicência, ódio, preguiça, mas com a graça divina um dia Deus vai dar um basta no pântano onde estamos atolados e peçamos a ele que nos dê forças para que, antes disso, nós mesmos busquemos o caminho, a verdade e a vida, acho que muitos julgam difícil entender a doutrina espírita, tem dificuldade de compreender como pode uma pessoa não se cobrir, ao contrário, despise, para vestir outra e onde todos têm de doar amor ao próximo, diz Francisca Tereza, poucas pessoas sabem encontrar a doutrina espírita, porque ela está escondida na humildade e o mundo gosta do que brilha, ainda diz Francisca Tereza, ah, se a doutrina tivesse querido mostrar-se a todas as almas com todo o seu brilho e sabedoria, sem dúvida nenhuma só pessoa teria repelido, mas ela não quer que amemos pelo seu brilho e sabedoria, ela deseja que cada um se esforce para ser digno das promessas do Cristo, o caminho do educandaro nos pareceu uma lameda de luz, onde, de mãos dadas, cantamos o hino do amor, com o coração repleto de agradecimento ao Senhor do céu e da terra, nosso Pai amado, o Uno, indivisível, infinitamente bom e justo, Deus, Iná nos recebeu com todo o seu carinho, logo tivemos de buscar a sala de aula, onde o irmão Lázaro José iniciou a palestra sobre a influenciação dos espíritos desencarnados junto aos encarnados, a razão porque o encarnado precisa orar e vigiar, principalmente se está à procura do conhecimento espiritual, quem deseja abraçar a doutrina espírita tem de deixar as coisas temporais, que ao mundo físico pertencem, porque ao nos encontrarmos em seu interior estamos em busca das verdades espirituais, diante delas, temos de nos conscientizar de que o mundo físico é um empréstimo de Deus, uma escola onde tentamos aprender a conviver uns com os outros, entretanto, quem buscar o hospital de Deus e desejar somente resolver seus problemas pessoais é muito mais culpado, porque aquele que longe se encontra da verdade tem menos culpa, ainda não divisou a luz, agora nós, que abrimos o portão do mistério, que temos acesso a toda a literatura espírita e continuamos apegados aos bens terrenos e a pequenez das coisas terráqueas, não queremos progredir, estamos apenas nos aproximando de a doutrina por curiosidade ou porque recebemos dela algum benefício, mas não, isso não, a doutrina é o barco que faz com que nossos espíritos tenham condição de despira indumentária carnal com dignidade, Deus colocou Jesus na terra e ele, através do exemplo, nos ensinou sobre a vida eterna, quando os judeus e fariseus tentaram tirar-lhe a vida, ele nos mostrou que ninguém morre, porque o amor é vida e feliz daquele que ama a Deus e ao próximo, e esse mesmo Jesus, que maltratamos com os nossos erros, prometeu-nos o Consolador, para nos dizer tudo o que ele não teve tempo de dizer, e o Consolador, que vem a ser a doutrina espírita, esclarece o homem sobre a vida, feliz daquele que chegou ao poço da verdade, a doutrina, e se descedentou com perseverança e amor, infeliz daquele que, junto à cisterna, jogou fora o precioso líquido, porque é um escravo da vaidade, do egoísmo, do orgulho e da vareza, muitos estudam a doutrina mas não a colocam no coração, e ela só germina com o adúbio da caridade, somente visitar os templos nada acrescenta a nossa evolução, o homem precisa tirar a venda dos olhos e divisar a vida espiritual, a morada verdadeira dos espíritos, e a doutrina é a irmã amiga que nos esclarece e nos dá a mão, no item 7 de introdução de O Livro dos Espíritos há uma frase muito bonita, o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro, sabemos que o homem orgulhoso, chegando à doutrina, deseja adorná-la com suas ideias, esquecendo de buscar nas obras básicas a verdade, se todos os que se dizem espíritas estudassem a doutrina e a colocassem em prática, não estaríamos hoje aqui tentando dizer àqueles que dirigem uma casa, que têm a direção de um grupo, que psicografam livros, enfim, que levam esclarecimento ao trem. Cuidado, o homem passa, mas a doutrina permanece, porque as coisas de Deus são eternas, se fomos chamados para o trabalho espírita, temos de procurar a verdade e ela não nos aponta erros, mas é tão real que, como um espelho, mostra-nos as nossas deformações e feliz seremos se, ao percebê-las, nem que sejam algumas, nos esforçamos para ficar livres delas, na casa espírita todos somos iguais, o mestre é Jesus, agora, se desejamos o aplauso, os elogios, as admirações, estamos em lugar errado, o espírita não é um artista, é um operário de Cristo tentando construir na terra o edifício chamado fraternidade, num tem 8, da introdução de O Livro dos Espíritos, está escrito, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firmes sinceras vontade de chegar um resultado, não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis, esta passagem é muito propícia também aos falsos espíritas que brincam de adivinhos, querendo colocar suas ideias como adereços a inatingível doutrina espírita, é só buscarmos as respostas nas obras básicas e as inas dos grandes filósofos que encontraremos a chave da porta através da qual estamos tentando entrar, ou arrombá-la, por achar mais fácil, não querendo comprometernos com um estudo sério, porque ele vai nos apontar as falhas do nosso caráter, percebemos que hoje muitos dos que se dizem espíritas estão brincando com os espíritos superiores como se estes fossem uns desocupados, atendendo ao chamado de pessoas inescrupulosas que só desejam brincar com os espíritos, mas estes fogem dos ociosos e dos vaidosos, uma pessoa séria, ao chegar à doutrina, deve buscar a verdade para não cair no ridículo, e o pior é que estas pessoas que se dizem espíritas estão aumentando cada vez mais, porque as casas, ditas espíritas, não estão oferecendo uma orientação segura, basta sair um livro novo para logo ser adotado no centro, quando o presidente de uma casa espírita tem de colocar nas mãos do iniciante o livro dos espíritos e fazer do estudo da sua introdução o mapa da mina, só vamos adentrando no estudo, através de todos os livros da codificação, por exemplo, estamos num tem 8, da introdução, vamos buscar na parte segunda, capítulo 1, diferentes ordens de espíritos, questão 96, são iguais os espíritos, ou há entre eles qualquer hierarquia, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado, o dirigente do grupo deve ler e reler todo este capítulo sem pressa, não adianta dizer que já estudou toda a codificação, o que precisamos salienta é que não paramos de estudar a codificação, a cada dia esses ensinos divinos mais adornam o nosso intelecto e nossos corações, estudando introdução, item 8, vamos também buscar, em um livro dos médiums, segunda parte, capítulo 24, da identidade dos espíritos, segunda parte, item 266, o dirigente deve estudar todo este capítulo, que será muito proveitoso para quem deseja bem servir a doutrina, e também devemos buscar no pequeno e maravilhoso livro o que é o espiritismo, o capítulo 1, diversidade dos espíritos, e o capítulo 2, xalatanismo, item 89, certas manifestações espíritas facilmente se prestam a imitação, porém, apesar de as terem explorados prestidigitadores e xalatães, do mesmo modo que o fazem com tantos outros fenômenos, é absurdo crer-se que elas não existam e sejam sempre produto do xalatanismo, prestem atenção neste parágrafo que se segue, quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão distingue facilmente a imitação da realidade, além disso, aquela nunca pode ser completa e só iludir o ignorante, incapaz de distinguir as diferenciações características do fenômeno verdadeiro, inteirando-se do conteúdo filosófico da doutrina e o colocando em prática, o homem não cairá no ridículo, é muito triste ser um falso profeta e hoje, infelizmente, estamos encontrando na árvore espírita muitos frutos corroídos pelo orgulho e pela falta de conhecimento cristão, agora estamos tratando da necessidade de uma mudança no homem que busca a doutrina, Allan Kardec colocou em o Evangelho segundo o Espiritismo que a caridade é o único caminho da salvação e quem tem caridade no coração não é vaidoso, a vaidade é que leva o homem a mistificar, a tornar-se um falso profeta, ele se considera o dono da verdade, não só da verdade como da doutrina, e faz do riacho de águas cristalinas um mar morto, infecto na profundidade com a aparência de um mar tranquilo, mas a doutrina é como o fluido vital, ninguém o vê, mas dele precisa para viver, a doutrina é Jesus novamente nos recitando o sermão da montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, enfim, se aqueles que se dizem espíritas são orgulhosos, ásperos, brigantes e faltam com a misericórdia para com seus irmãos, estão brincando com o Espírito Santo, e aí de quem o fizer, desejo a todos um bom aprendizado e que cada um leve para o plano físico a mensagem de que aos espíritas não é dado o direito de se distanciar da caridade, porque ela é que os torna mansos e pacíficos, misericordiosos e pobres de espírito, mas ricos de amor, só ela levanta do túmulo orgulhoso e faz dele um novo homem, sem a doutrina somos o vento que sopra, a chuva que cai, a terra que treme, com ela somos a árvore cuja raiz suporta a tempestade, a semente que germina, a terra renovada, Deus nos proteja, Lázaro José, fomos saindo devagar, segurei o braço de Helena e ela endereçou um olhar de carinho, porque somos irmãos que precisam uns dos outros para o crescimento necessário, dali fui até minha casa, onde vovó muito preocupada se encontrava com família física, Cezinha e Júlio não andavam o bem de saúde, assim como outras pessoas da família, disse a ela que o corpo físico é uma matéria sujeita ao desgaste e que juntos iríamos orar pela paz de todos, Luiz Sérgio, disse-me vovó, às vezes eu quero ir até a casa da Zilda, mas fico com medo de atrapalhar, quero saber se posso ir sempre vê-la, vovó querida, poder a senhora pode, mas não é certo, deixe que os encarnados cuidem deles, fico preocupada, você sabe, não é? Tirei o dia para visitar amigos e parentes, vovó Arthur trabalhava no receituário mediúnico no plano físico, vovô Jukundi nos forçava-se por acompanhar os grupos de assistência social, vovó Josefa ainda se recuperava, mas procurava ajudar seus irmãos em sofrimento, outros ainda precisavam muito da caridade dos encarnados, todos nós devemos saber que sem ela não existe salvação, que quando alimentamos um faminto é a nós que o estamos fazendo, ao nos preocuparmos com aqueles que tiritam de frio, é o nosso espírito que estamos agasalhando, Luiz Sérgio, chamou vovó, você está triste, o que está acontecendo? Nada, meu amor eterno, falei, levantando-a nos braços, ela, dando gostosa risada, dizia-me, coloque-me no chão, assim eu fico tonta, com que carinho eu não só a desci como lhe beijei os cabelos, ali fiquei uns três dias, aproveitando para estudar mais um pouco, logo encontrava-me junto aos outros, que já me esperavam no jardim das hortências, olhando aquele campo florido, recordei de uma irmã que adora hortências, este campo deveria chamar-se recanto da caridade, falei para Leno, porque, conheço uma irmã em Cristo que adora hortências e que fez da sua vida um hino de amor aos pobres, corta por ano uma média de onze mil casaquinhos, além de fraldas e coelhos, e ainda mais, leva avante um belo trabalho de bazar, pelas suas mãos passam mais de mil enxovais para os recém-nascidos, Luiz, que belo trabalho, é tão bom saber que existem na terra aqueles que lutam contra a miséria, porque as pessoas que possuem talento não se propõem a trabalhar para o próximo, fazendo enxovais, bordando, pintando, e veja bem, desde a época de Kardec os espíritos já chamam para o trabalho da caridade, no capítulo treze do Evangelho segundo o Espiritismo, item quatro, encontramos, aprende a fazer obras úteis e confeccionar as roupas para essas criancinhas, desse modo, darás alguma coisa que vem de ti, neste mesmo capítulo, item onze, há um chamado para aqueles que estão se sentindo os mais infelizes da terra, que os meus amigos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida, nisso, chegou o Sirão e falou, gosto também do item dezesseis desse capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, os pobres são os seus filhos bem amados, trabalhar para eles é glorificá-lo, todos vós, que podeis produzir, dai, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará, poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos. Satisfaz-lhes aos lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorro aos desgraçados, pintores, escultores, artistas de todos os gêneros. Venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos, não será por isso menor a vossa glória e alguns sofrimentos haverá de menos, todos vós podeis dar, qualquer que seja o classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir, sabe, Siron, muita gente nem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, se lê-se, seria menos a vara, disse Luanda, acho certos encarnados muito ingênuos, porque a cada dia as provas da imortalidade da alma se concretizam diante deles e mesmo assim fogem do único caminho da salvação, sempre estão dando uma desculpa, enquanto diante dos nossos olhos divisamos pessoas pobres, quase mendigas, doando o que podem e nem assim julgando o que estão fazendo a caridade, há alguns Espíritas que são contra a caridade, sim, mas eles são contra não só a caridade, como também a codificação, não são os Espíritos hoje conhecidos que dizem, fora da caridade não há salvação, quem afirmou isso foi o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, alguém titular-se Espírita e atacar a caridade, perdoe-me, mas, ou é cego ou finge ser, nos livros doutrinários a caridade é o vento que levanta o véu da ignorância, quando, no capítulo 13, diz Caritas, chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus, acompanha-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar, Luiz, disse Tomás, não foram os Espíritas que instituíram a caridade nem as campanhas alta de Sousa, foi Deus, e Jesus exemplificou-a para todos nós, quando o doutor da lei perguntou a Jesus qual o maior mandamento, ele respondeu, amar a Deus é o próximo, portanto, quem não deseja ajudar o próximo não pode amar a Deus, se desejarmos conhecer mais a caridade, vamos buscar o Antigo Testamento e nele constatar o chamado para caridade, e até hoje tentamos dizer aos encarnados o valor do amor ao próximo, ao contar a parábola do samaritano, Jesus quis dizer aos sacerdotes e aos levitas que não ficassem apegados à letra, que saíssem em busca dos famintos e estropiados do caminho, bem, a conversa está boa, mas está na hora de descermos a terra, uma nova tarefa nos espera, devo ter feito uma cara de tal desapontamento que Tomás indagou, o que foi, Luiz, pensei que se fossemos estudar, ah, pensou, que bom que você gosta dos estudos, adoro, vamos estudar também, só que no livro da vida física, Tomás fez uma prece e todos nós, contritos, o acompanhamos, buscando Deus, Senhor, Criador de todo o universo, neste instante, quando uma nova tarefa foi nos confiada, cerramos os olhos em busca do teu poder e da tua bondade, conhecemos as nossas limitações, mas também sabemos que sempre estás onde o amor impera, portanto, Senhor, contamos com a tua ajuda para nos sentirmos fortalecidos junto àqueles que tanto precisam, se for a tua vontade, faze de cada um de nós um instrumento de paz, de amor, de esclarecimento e de consolo, não deitaremos em prados verdejantes nem entraremos no vale da morte, mas estamos dispostos a entregar os nossos espíritos para que eles busquem o trabalho junto a todos os que precisam, ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre, assim seja, e, assim, fomos buscando o crosta da terra, à medida que eu se aproximava o plano físico, sentimos quão grande é o poder de Deus, que não mata seus filhos, transporta-os para uma nova vida de aprendizado, uma lágrima caiu dos meus olhos, não a lágrima da dor nem a da saudade, como diz irmão Jacó, mas uma lágrima que logo se transforma em pérola e junto a outras lágrimas vão formando um colar de amor ao próximo, olhei os dois planos e amei o nosso planeta a terra, envolto por uma camada de fluidos azuis que faz com que o homem, que tem o privilégio de o contemplar, sinta quão imenso é o poder de Deus, ele tem a força de amar tão grande que conquistou o direito de criar, e ao criar o universo não esqueceu do infinitamente pequeno até o infinitamente grande, e graças a sua bondade há a vida perfeita em tudo e ninguém tem o seu poder, porque Leono, é nosso pai todo poderoso, criador do céu e da terra, eu te amo, Senhor! Gritei bem alto. 11. Em busca do aprendizado. Após realizarmos algumas tarefas na crosta, voltamos ao educandário, onde continuaríamos nosso aprendizado, sentei na minha cadeira, enquanto esperava o início das aulas, fiquei pensando nas minhas primeiras mensagens através das mãos abençoadas e amigas de Alaide, a emoção da zeudinha, a mexida na cabeça do meu pai, o chamamento de Deus, o Cezinha curioso e feliz porque o irmão estava de volta, os primeiros degraus na escala da evolução, quantas mãos seguraram as minhas, às vezes escuto pessoas dizendo que não gostam dos meus livros, não me importo, um dia nos encontraremos e com prazer lhes mostrarei os cenários de tudo o que vivi e vivo até hoje, até lá, vocês vão me aguentando, não foi sem razão que os meus amigos me apelidaram de metralha. É porque eu detesto falar, iniciou-se a aula, do livro O que é o Espiritismo, capítulo 1, Médios e Feiticeiros, longe de fazer reviver a feitiçaria, o Espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, engamansos, amuletos e talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis, sem sair das leis naturais, se prestarmos atenção nesses ensinamentos, poderemos bem orientar aqueles que temem o contato com os Espíritos, continua o estudo do livro O que é o Espiritismo, a semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provendo erro em questão, julgando que os Espíritos estão às ordens dos médiuns, repugna a sua razão crer que um indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o Espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre, nisto eles estão perfeitamente com a verdade, e, se antes de apedrejarem o Espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os Espíritos não estão sujeitos ao esse capricho de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado, do que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. Para um melhor estudo devemos buscar em O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, o Espírita que não buscar nas obras básicas o seu aprendizado poderá cometer sérios riscos, um deles, o do ridículo, não é raro vermos médiuns apussando-se de nomes respeitados na doutrina para tornarem-se conhecidos, se observarmos as obras básicas, veremos que nelas não estão contidos os nomes dos médiuns que as receberam, este capítulo 9 de O Livro dos Espíritos é muito rico em aprendizado, quem desejar adquirir conhecimento não pode deixar de lê-lo, assim como o livro que é o Espiritismo, na parte médium os interesseiros, pousemos os nossos olhos também no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22, a doutrina ensina o homem a conviver com os Espíritos, e não a ser prisioneiro deles, com estudo aprendemos a discernir a respeito de tudo o que recebemos, contudo, chegar a uma casa espírita e nada acrescentar ao seu conhecimento torna-se uma prática perigosa, porque os talismãs existem, os feiticeiros também e os Espíritos mentirosos são inúmeros, o que precisamos fazer para levar nossa fé mais além, somente amar-nos e instruir-nos, o instrutor prosseguiu na explanação, muitos de vocês poderão estar perguntando por que razão estamos estudando algo destinado aos encarnados, simplesmente, porque vocês têm a incumbência de levar até eles o convite ao estudo, muitos Espíritas estão em busca de revelações novas, esquecendo que os três chamados já foram feitos, o que hoje é levado ao plano físico é apenas complemento, mas a base firme, o alicerce da doutrina, está nas obras básicas da codificação, a casa espírita que não estuda com afinco essas obras terá nas suas dependências uma salada indigesta de crenças e os seus médiums também não terão o equilíbrio que só a doutrina proporciona, muitos inicentes e comumente têm dificuldade em assimilar os ensinamentos de um livro dos Espíritos, o que se faz preciso é que a casa escolha alguém com real capacidade para dissecar item por item essa joia de incalculável valor que é o conhecimento nele contido, não importa se vamos levar dez anos estudando sua introdução, irão perguntar, mas não vai se tornar enfadonho o estudo? Não, se o orientador usar não só os livros básicos, como todos os dos grandes filósofos, porém o estudo tem de se tornar interessante, não só o orientador deve evitar opinião própria, como tem de pedir ajuda nas participações do seu grupo apertei o botão da minha cadeira, apareceu no painel, poderia, mais uma vez, nos ensinar o manuseio de O Livro dos Espíritos para um grupo iniciante, já falamos sobre o assunto, mas voltaremos à orientação, divide-se o livro em sete partes e orienta-se o aprendiz a fazer sete marcadores de livros, com os títulos, introdução, prolegômenos, parte primeira, parte segunda, parte terceira, parte quarta, conclusão, quando o orientador citar, vamos para a introdução, item 8, o estudante abre o livro no marcador correspondente, o orientador jamais poderá dizer que a introdução está na página tal, porque cada livro tem paginação diferente, conforme a edição, localizado em tem 8 da introdução, vamos ler, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado, este trecho de introdução é muito rico e cada dirigente deve lê-lo várias vezes, só assim irá compreender o porquê de ter sido designado para estudar o livro dos espíritos, a que o dirigente deve falar sobre perseverança, continuidade, assiduidade e pontualidade no estudo, depois ele e o grupo encontrarão a parte segunda, com facilidade, porque lá estará o seu respectivo marcador, só sendo necessário procurar as perguntas, vamos agora buscar na parte segunda, capítulo 1, origem e natureza dos espíritos, leiamos todo o capítulo, quando atingermos o item referente ao perispírito, retiraremos complementos deste estudo nos livros de Leão Denis e também em o livro dos médiuns, primeira parte, capítulo 4, enfim, outra cadeira acendeu, como podemos ensinar um grupo iniciante a estudar o livro dos espíritos de uma maneira mais fácil, com explicações menos elaboradas, no capítulo 2, parte primeira, de o livro dos espíritos, dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas, questão 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo, parece-me, dirão, que a resposta está incompleta, mas, se continuarmos a leitura, vamos encontrar na pergunta 18, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas, o véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. O bom orientador irá dizer que Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo porque, não estando ele ainda depurado, não terá capacidade de compreender a grandeza da vida, e o que o homem ainda considera misterioso ser-lhe-á revelado à medida que se for depurando e sua sensibilidade abrindo-se à condição de descobrir as coisas divinas, o homem que se leva até Deus é o homem que procura buscar a verdade, no dia em que ele tornar-se por nada lhe será oculto, já terá compreendido todos os mistérios, antes ocultos pela sua imperfeição, e não porque Deus não lhe quis revelá-los. Neste ponto encerrou-se a aula, a cada dia sinto Deus mais vivo dentro de mim e graças a ele posso dizer a você, leitor amigo, que ler é bom, mas o que mais precisamos é buscar o aprendizado, só ele, junto à transformação do nosso espírito, fará com que alcancemos o pai. 12 – Orientação doutrinária Luiz, vejo o pensativo, observou Tomás, irmão, durante esse tempo que venho estudando no educandário de luz muito tenho aprendido, o que aumenta minha responsabilidade para com o livro espírita, sei, também, que muitos não-espíritas procuram os meus livros por considerá-los de fácil compreensão, não desejo de maneira alguma atrair a confiança daqueles que acreditam em mim, tem razão, Luiz, isto porque seus livros tratam de vários assuntos, eles chegam às mãos de muitas pessoas que não são espíritas, mas que gostam de você, fico preocupado, Tomás. Será que sou digno de tanto carinho e respeito? 13 – Consulte sua consciência, é ela quem vai responder-lhe, acrescentou Luanda, que nos ouvia, é mesmo, querida, a consciência é o nosso maior juiz, Anuí, carinosamente, 14 – Estávamos todos juntos quando fomos informados de que teríamos de descer ao plano físico para uma aula prática, preparam-nos e sem demora estávamos numa casa espírita onde se realizavam muitos trabalhos de desobsessão, presenciamos o vai-vem das pessoas e percebemos que ainda existem muitas delas que buscam o centro como se este fosse um simples templo, enfeitam-se tanto que mais parecem era uma festa, interessado naquela movimentação, pensei, que bom será quando todos vestirem a túnica da humildade, só assim todas as casas espíritas serão transformadas em hospitais de Deus, aproximei-me de um grupo que só comentava sobre os trevosos, os filhos de alguns daqueles senhores estavam dando trabalho, e os espíritos, diziam, eram os culpados, outro era o marido que estava aprontando, os culpados, os espíritos, fui ouvindo tanto absurdo que nem acreditava, como se pode compreender que alguém frequente uma casa alicerçada no Evangelho do Senhor Jesus, tenha por pilar a doutrina, na espírita e ainda se encontre muito distante dos estudos, tudo o apavora, porque o medo é uma doença terrível que aniquila o bom senso do homem, principalmente se está brincando com algo tão sério. Os espíritos, não pensem os encarnados que os desencarnados não sentem o desrespeito para com eles, quem se diz espírita tem por obrigação estudar, e não foi escrito ainda nenhum livro mais completo sobre a doutrina do que o livro dos espíritos, enfim, tudo a codificação, mas queremos frequentar a casa espírita e nada a fazer, nem trabalhar ou fazer caridade, tampouco estudar, sem conhecer a parte científica, a filosófica e a religiosa, vamos cada vez mais ficando prisioneiros do fanatismo, pensamos que cremos, mas no fundo estamos em um poço profundo e não fazemos força para sair dele, como pode alguém chegar a doutrina espírita e não buscar os livros doutrinários, eles são lindos, Luiz, chamou-me Ciron, sonhando acordado? Não, amigo, estou acordado sonhando, todos riram, e assim buscamos a sala de estudos daquela casa, o orientador encarnado ministrava sua aula, mas a frequência era mínima, se contássemos umas cinco pessoas seria muito, falava sobre obsessão, como podemos perceber quando alguém está obsidiado? Inquiriram, quem está sofrendo obsessão tem uma alteração no comportamento físico, mental e emocional, mas, para o m melhor estudo, devemos consultar o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 23, itens 242 até 244, atentamente, ficamos ouvindo o irmão espiritual orientar sobre obsessão e falar sobre o perigo do médium obsidiado, notando a pouca frequência, indaguei ao orientador quantas pessoas faziam parte daquele grupo, 20, respondeu, mas porque só compareceram 5, irmão Luiz Sérgio, é muito difícil o médium sem humildade receber orientação doutrinária, geralmente, quem chega a uma casa espírita está vivendo algum drama julgando que a causa é o não exercício da mediunidade, encaminhado para uma sala de estudo, vai escutando o que não deseja, é quase corriqueiro médium iniciante desejar uma mediunidade que lhe permita um contato imediato com os espíritos, estudando a doutrina, vai assimilando os princípios doutrinários e, pouco a pouco, compreendendo que a mediunidade não é tudo, ela é apenas o meio que os espíritos encontram para se comunicar, mas eles se acercam de médiums simples, humildes e verdadeiros, não adianta nos julgarmos os melhores, quando conhecemos a precariedade da nossa mediunidade, o médium que vive em busca de aplausos e que deseja ser louvado pelos companheiros não gosta de estudo, foge dos livros doutrinários, é luz demais para seus olhos vendados pela vaidade, são válidos os cursos nas casas espíritas, Luís, a casa deve criar departamentos doutrinários, sem eles o centro irá e não terá continuadores, pois os seus frequentadores serão sempre turistas, torna-se necessário o estudo da doutrina, mas para que esse estudo seja bem orientado, não devemos sair à procura de livros novos, devemos buscar na primeira revelação, o Antigo Testamento, na segunda, o Novo Testamento, nas obras básicas e nas dos filósofos, a terceira revelação, nessa trilogia, encontraremos o esclarecimento, o equilíbrio, a base para uma mediunidade com Jesus, ao criar curso de mediunidade sem base doutrinária estaremos plantando a semente sem adubo, atualmente, deparamos com irmãos completamente desequilibrados, dizendo-se possuidores de vários tipos de mediunidade, quando isso acontece, sabemos que é uma pedra de tropeço, não só no caminho do médium, mas ainda mais no bom nome da doutrina espírita, está se tornando comum a comunicação psicofônica dos recém desencanados, mas o espírito acaba de deixar o corpo físico, já está dando mensagens à família desesperada, esses médiums não têm a mínima compaixão com o próximo, muitas dessas mensagens, ao invés de consolar, desesperam ainda mais aqueles que ficaram, muitas vezes esses médiums doentes entregam mensagens ou as enviam até mesmo pelo correio para pessoas que professam outras crenças e que têm verdadeiro pavor do espiritismo e estas cartas, contendo em verdades, são o fermento que os não simpatizantes da doutrina encontram para atacar a doutrina dos espíritos, os espíritos estão preocupados com o rumo do barco da doutrina, por desejarem que as águas de Jesus o levem para a terra firme do bom senso, só conteremos os impostores, os falsos profetas, fazendo de a casa que frequentamos um farol de luz divina, só ela tem o poder de espantar as trevas do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da maledicência e do ódio, se cada centro espírita tornar-se uma casa de Deus, com Jesus como mestre e Kardec como orientador, dificilmente verá desaparecer os seus ideais, brigas, ataques de uma casa para com outra, somente aumentarão os falsos profetas, pois os vaidosos, céus dos sábios, adoram polêmicas, é mais fácil criar um caso do que estender as mãos em direção aos que sofrem, infelizmente, ainda existem muitas casas, ditas espíritas, onde o misticismo, os rituais, o medo dos irmãos menos esclarecidos, o pavor da fritiçaria ainda são assuntos comuns, por quê? Irão perguntar, pela falta de estudo, o homem cultiva a superstição quando seu espírito está fraco de fé e de conhecimento, temos medo do desconhecido e o mundo dos espíritos deixa de ser um mundo apavorante à medida que o descobrimos, vamos achando tão natural o intercâmbio, que não complicamos absolutamente nada, a falta de conhecimento é que leva um espírito ao desconforto do medo, coisas que só pratica que não tem conhecimento doutrinário, tornando-se presas faces de superstições, ao chegar a uma casa espírita temos de ser médiums atuantes, perguntou Ciron, sim, devemos buscar trabalho na casa espírita, como necessitam de obreiros, todavia, não é obrigatório tornar-se médium de psicografia, psicofonia, vidência, enfim, ser porta-voz dos espíritos, ninguém tem o direito de forçar uma mediunidade nem está apto a tocar nas rodas energéticas, tentando coagir alguém a receber espíritos, as mediunidades são naturais, o homem não possui poder para desenvolver em outro homem a sensibilidade espiritual, o que podem fazer os dirigentes de grupos, conscientizar o médium a ir pouco a pouco educando sua mediunidade, aconselhar alguém que chega sofrendo, que as suas dores vão desaparecer desde que desenvolva a sua mediunidade, estamos indo contra a lei de Deus, pois ele não obriga o homem a nada, como é que o homem, repleto de erros, deseja forçar alguém a se tornar espírito ou a receber espíritos, a doutrina é sublime e não precisa de fanáticos, o homem passa, como já passaram tantos, mas ela continuará intocável, porque é dos espíritos, mas, irmão, falou Luanda, muitas vezes o médium está sendo presa de espíritos obsessores e julgamos necessário um tratamento na casa espírita, como fazer, muito justo que levemos alguém obsidiado ao tratamento, agora, dizer que ele é um excelente médium, sendo esta a causa da sua doença, é errado, muitas vezes obsessão é decorrente de faltas pretéritas ou atuais, em uma casa mental limpa não atuam espíritos trevosos, o doente primeiro terá de tratar-se e o melhor remédio são as obras básicas, seguramente elas agirão como homeopatia que devagar irá limpando a casa mental para que ele venha, com o tempo, a se tornar útil aos espíritos esclarecidos, nunca se pode colocar um doente em uma mesa mediúnica, pois não terá condição de trabalho, primeiro ele terá de curar-se, para depois curar os outros, o orientador de uma casa espírita tem de estudar muito, não? perguntou Tomás, um médico só se torna um bom profissional se procura atualizar os seus estudos, fazendo cursos e estudando bastante, um orientador sem conhecimento vai atrapalhar para aqueles que buscam a doutrina, porque, torno a dizer, a doutrina é simples, como tudo o que vem de Deus, no entanto, ela tem como sustentáculo a ciência, a filosofia e a parte religiosa, se não consultarmos os livros orientadores, não teremos capacidade de explicar a beleza da vida, quem busca a casa espírita tem de descobrir a doutrina, conhecê-la, porque se apenas apresentarmos o homem, ou seja, os médiums da casa, o iniciante já vai começar errado, transformar-se-á em independente, e nada fará sem consultá-los, errado, os livros estão aí, belos, radiantes, esclarecedores, é só buscá-los e obterão respostas precisas, os médiums de uma casa espírita são trabalhadores como outros quaisquer, só que porta-vozes dos espíritos, mas não vamos fazer deles super-heróis, para não ficarmos presos à idolatria, que a doutrina reprova, portanto, sejamos bons espíritas, estudiosos e preocupados em não nos tornarmos falsos profetas, vamos estudar, analisar e procurar viver os ensinamentos doutrinários e veremos a mudança que ocorrerá em nós, amigo, o dirigente de uma casa espírita tende a acompanhar o crescimento dela, não é mesmo? Que sabê-lo anda, sem dúvida, o dirigente de uma casa espírita não pode aposentar-se, ele tem de estar atento a tudo o que acontece em suas dependências, inclusive nas salas mediúnicas, deve acompanhar o estudo de cada grupo, analisando os livros estudados, porque não se pode admitir que uma casa se diga espírita mas adote livros contrários à doutrina, existem muitos espíritas que não gostam deste ou daquele livro, como encararmos isso? Muito fácil, Luís Sérgio, as casas devem adotar em todos os seus grupos as obras básicas, elas são completas, assim como as dos filósofos do espiritismo, então os outros livros não devem ser estudados? Perguntou Tomás, não em um grupo de estudo para iniciantes, porque o espírito atende aprender primeiro a manusear as obras básicas, depois que tiver capacidade de discernir, aí, sim, deve buscar outras leituras, vemos vários iniciantes lendo de tudo, e não tendo capacidade de assimilar nada do que estudam, irmão, não estamos sendo muito radicais adotando somente as obras básicas? Indagou a Lene, não, não estamos, essa orientação é para o iniciante, porque resiste buscar todos os livros espíritas que estão em circulação, logo não saberá qual direção tomar, temos de tudo, por isso a casa espírita deve levar o neófito ao estudo sistematizado da doutrina, ultimamente vimos constatando que muitas casas espíritas estão divulgando a mediunidade psicopictográfica e médiums sem conhecimento doutrinário assinam os seus quadros com nomes de grandes mestres da pintura, entretanto, quando analisados por um conhecedor de arte, fica constatado que não pertencem aos espíritos cujos nomes se encontram nas telas, se a casa não tem por base os livros da codificação, dificilmente o médium irá cometer tal disparate, porque já aprendeu em o livro dos médiums e está na segunda parte, capítulo 16, e tem 190 médiums pintores ou desenhistas, é bom que frisemos o que diz o livro dos médiums, médiums pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob influência dos espíritos, falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médiums que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas, que desabonariam o mais atrasado estudante, vejam bem como as obras básicas não envelhecem. Hoje nada mais desalentador do que depararmos com a pintura mediúnica medíocre, muitas vezes até a grafia do nome do pintor está errada, como o de Picasso e outros mais, ainda continua, os espíritos levianos se comprasem em imitar, agora, se o médium desenha esta estuda e possui algum conhecimento de arte, foge desses embusteiros e a casa séria não permite que estas ditas obras sejam levadas a público, obras estas que levam a doutrina ao descrédito, graças a médiums orgulhosos e sem conhecimento doutrinário, como veem, não somos radicais, procuramos levar a doutrina as casas bem orientadas, onde o médium é um operário como outro qualquer, necessitando de orientação doutrinária, nesta casa há um grupo de pintura mediúnica. Perguntou Luanda, sim, mas nenhum médium assina os quadros, não é o nome que valoriza a pintura, mas os traços harmoniosos, o irmão é o mentor desta casa espírita. Indaguei, mentor, não, apenas um amigo espiritual, nosso abraço, aproximei-me e ele me apertou em seus braços, obrigado, que Deus o abençoe, Tomás também o cumprimentou, ainda olhei o coitado do dirigente encarnado do grupo de estudo. Falava, falava e os médiums nem prestavam atenção, mas ele cumpria com seu dever de orientador da doutrina. Dali saindo, fomos até o grupo de desobsessão, onde o médium passista faz a sua parte, em uma mediunidade simples e humilde, sem alarde, mas ajudando o próximo. Antes do trabalho, assistimos a uma aula sobre a obsessão, o mentor espiritual tratou de elucidar, através do dirigente, a conduta de um médium que trabalha na desobsessão e percebemos que naquela casa espírita eles estavam preocupados com os médiums e os dirigentes, falou também sobre os médiums subjugados, ninguém pode imaginar como existe médium que se sente compelido a escrever sempre, em qualquer lugar ou momento, certo, por isso, qualquer um que sentir as primeiras manifestações mediúnicas deve buscar um centro respeitado, para educar a mediunidade e não ficar em casa dizendo, recebi fulano ou cicrano, sem achar que é necessário ir ao centro, isso porque sabe que terá de começar a estudar, para uma melhor compreensão do fenômeno que está ocorrendo com ele, um médium consciente da sua tarefa não se importa de deixar para o momento certo o início de suas manifestações espíritas, ele deve tomar ciência de que para se tornar um bom médium terá de estar em paz com sua consciência e ela sempre nos aponta como agir acertadamente, todos os médiums têm de buscar uma casa espírita bem orientada para não se tornarem vítimas de espíritos enganadores, ficamos assistindo a orientação do dirigente daquele grupo de desobsessão para com seus médiums e o público, depois fomos conversar com o mentor espiritual daquela turma, relatou-nos que o caso mais sério que estavam tratando era de um senhor muito rico e feliz no casamento que, de um momento para outro, estava sofrendo com as atitudes da esposa, mãe de dois filhos adolescentes, a mulher, Liane, tornara-se indiferente, deixando de ser esposa amável e mãe extremosa, ele não compreendia o porquê de tanta indiferença, começou a chegar cedo a casa e jamais encontrava a mulher, que sempre estava fora, inquirida sobre o assunto, ela se revoltou e falou que logo deixaria o lar, desesperado, ele contratou um detetive, que descobriu que ela estava frequentando uma igreja, Laerte, o marido, ficou feliz, ainda bem que sua mulher estava buscando a fé, mas o caso foi ficando cada vez mais sério, ele notou que ela estava gastando além do normal, novamente pediu-lhe explicação e ela o esbofeteou, também descontrolado, ele agrediu, os filhos, desesperados, não sabiam a quem defender, alguém falou para Laerte sobre a doutrina e ele ali estava buscando-a, mas queria porque queria milagre, que de um momento para outro a mulher voltasse a ser a esposa amiga e companheira, por mais que os orientadores daquela casa conversassem com ele, não aceitava a demora do tratamento, por isso o mentor pedia para o nosso grupo que, se pudéssemos ajudá-los, seria extremamente proveitosa a nossa cooperação, aprenderíamos um pouco sobre obsessão e ajudaríamos aquela família, pensei, estava muito bom para ser verdade, Tomás prontificou-se a ajudar, esperamos Laerte tomar o passe e a sua saída, o acompanhamos, verificamos que sua casa era um palocete luxuosíssimo, composto de várias obras de arte, no jardim, a senhora conversava sozinha, citando passagens evangélicas, ela não está tão ruim, não é mesmo, Tomás? Comentei, olhe melhor e veja os seus acompanhantes, reparamos o corpo espiritual da irmã, era uma colmeia repleta de espíritos sugando-as sem piedade, meu Deus! Exclamei, onde foi que ela achou tanto obsessor, são companheiros de longa data, que agora encontraram, e a igreja que ela frequenta, os cultos, cânticos, isso não ajuda, Luís Sérgio, Cristo é o sábio dos sábios, quando ele nos alertou para que nos acautelássemos porque teríamos vários falsos profetas, com que sapiência isso falou, hoje temos várias seitas ceifando sonhos e vidas, tudo para aumentar suas contas bancárias, alguns templos estão precisando que Jesus os reformule, porque estão profanando as palavras do Senhor, usam o Evangelho para praticar atos indignos, mas se ela lê tanto a Bíblia, porque não é ajudada, lê, mas não vive os seus ensinamentos, porque os seus companheiros não deixam, veja bem, eles são donos da casa mental de irmã, o que vamos fazer? Indagou Luanda, Tomás olhou para Siron, este sacudiu a cabeça e logo se aproximou da irmã, pouco a pouco foi lhe emitindo vibrações de amor, chamando-a à responsabilidade, naquele momento lembrou-se do marido, há quanto tempo ele nem mais a tocava, era pecado, assim pensava, sorriu e tentou levantar-se, os trevosos perceberam que algo estava acontecendo, cercaram-no e Siron teve de voltar para junto de nós, Tomás fixou o olhar na jovem senhora e ela começou a chorar, chegando o marido àquele local, ela correu para seus braços, dizendo, leve-me a um médico, estou tão doente, e desmaiou, Tomás, irmão, e agora, aonde irão levá-la, ao centro? Perguntei a Tomás, não, há uma clínica, onde receberá tratamento psiquiátrico, psiquiátrico? Sim, e nós vamos ajudá-la, assim falando, Tomás saiu na nossa frente, o marido chamou os empregados e os filhos, colocou a mulher no carro e ela foi internada em uma ótima clínica de tratamento, chegamos junto com eles e Tomás já conversava com o doutor Maximiliano, este, com sua equipe espiritual, ali prestava assistência, Liane, quase desacordada, foi prontamente socorrida, seus subjugadores estavam desesperados, tudo fazendo para dominar de novo a mente da sua vítima, mas o doutor Maximiliano e sua equipe tinham tanto conhecimento do caso que envolveram de imediato a mente de Liane e ela, como se anestesiada, não recebi a orientação do chefe dos obsessores, olhei a cara deles e não pude conter o riso, a Liane me alertou, Sérgio, cuidado, eles são terríveis, você pode ser a nova vítima, Cruz, credo, esconjuro três vezes, falei, batendo na mesa, Tomás sacudiu a cabeça e fazia força para não sorrir, Liane tinha a fisionomia ainda em desequilíbrio, mas logo que os encarregados daquele trabalho foram se aproximando dos obsessores, um deles, de nome Rômulo, ainda quis argumentar, quero saber onde está o livre-arbítrio de irmã, ela é uma das nossas cooperadoras, é uma irmã caridosa, ajuda a nossa igreja, é tão dedicada, o chefe dos lanceiros ali presentes retrucou, qualquer religião ou instituição que a prisiona não é de Deus, mas ela não é nossa prisioneira, e sim, dos ensinamentos do Cristo, o Cristo de Deus ensina ao homem o amor, a mulher ou o homem que deixa os seus amigos na orfandade não está com Cristo, está longe dele, o marido e os filhos só desprezavam a irmã, na nossa igreja ela encontrou o amor verdadeiro, não, ela não encontrou o amor, porque não existe amor onde a verdade está longe, e a seita de vocês faz vítimas e não planta a paz no coração dos homens, como podemos manter nossa igreja sem dinheiro, a moeda da caridade não derruba a lares nem destrói a família, a moeda da caridade transforma os lares em jardins floridos de alegria e paz, palavras, palavras, e depois, a irmã gosta da nossa casa, está bem, vamos nos comprometer um com o outro, se a irmã, depois de tratada, escolher a igreja de vocês, nós jamais nos intrometeremos, agora, se depois de tratada, não desejar segui-los, vocês a deixarão em paz, combinado? o chefe olhou contente para o outro e falou, está bem, mas vocês não terão êxito, porque a nossa organização é perfeita, temos no mundo inteiro igrejas dominando o homem, fazendo dele um operário de Osíris, Osíris, perguntei a Ciron, sim, deve ser o chefão dessas seitas loucas que estão dominando o mundo, e a aproximação da besta do apocalipse, não é mesmo? Ciron tem razão, falou Tomás, hoje nós estamos aqui, mas quantas vítimas existem neste mundo afora, esposas deixam os lares, filhos abandonam o estudo, tudo, enfim, até o próprio corpo, Tomás, na Universidade Maria de Nazaré há outras alas de orientadores, a espiritualidade maior não está alheia a esses falsos profetas, falou Arlene, eu sabia, comentei, o nosso trabalho de hoje foi porque os dois têm uma tarefa bonita na doutrina espírita, eles terão de construir um lar de crianças, ela ficará boa, já está muito bem, disse Luanda, este hospital espírita tem psicólogos aptos a orientar aqueles que o procuram, nisso, Maximiliano veio até nós novamente, dirigindo-se a Tomás, logo a irmã estará melhor, posteriormente, terá de submeter-se a um tratamento de passes reequilibrantes, pensei, passes reequilibrantes, quantos instrutores sem piedade falam para uma pessoa doente fisicamente, você precisa tomar passe, pois está obsidiado, e a pessoa, em vez de melhorar, piora, fitei o médico e envolvi em um sorriso de carinho e gratidão, assim fui saindo devagar, deixando os outros para trás, 13, evangelização infantil juvenil, quantas coisas acontecem que o encarnado nem imagina, são poucos os que se preocupam com a dor do seu próximo, estava no estacionamento da clínica quando os outros me alcançaram, que pressa, está com medo de ficar preso aí dentro? Perguntou-me Luanda, não, minha querida, medo eu tenho do mundo aqui fora, onde existem mais doentes mentais do que se supõe, e o pior, sem qualquer tratamento, tem razão, Luiz, hoje a humanidade enfrenta momentos muito difíceis e a mente sem equilíbrio, para nós, é a pior doença, Tomás convidou-nos a visitar outra casa espírita, onde fomos recebidos com muito respeito, ela era enorme e muito bonita, a limpeza chamava nossa atenção, um sistema de som dava ao visitante condições de uma maior concentração, admirei o belo salão e pensei, como é bonita a simplicidade de uma casa espírita, sobre a mesa, as obras básicas, incluindo o evangelho querido, como chamado por alguém, olhei-o com respeito e ao acaso, caindo no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, item 11, não julgueis para não ser desjulgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, com tristeza, cheguei a conclusão que por isso poucos seguem, como deveriam seguir, os ensinamentos dos espíritos, o homem está na terra de passagem, mas os orgulhosos não querem crer nisso, julgam loucos ou ignorantes os que se preocupam com os valores espirituais, chamaram-me logo me encontrava junto aos outros, Tomás conversava com Jacinto, um dos guardiões daquela casa, perguntando como estava a frequência, ótima, estamos com todas as salas lotadas, as reuniões públicas também estão com uma frequência muito boa, que bom, irmão, que nesta casa tudo está seguindo de acordo com os ensinamentos do Cristo, Jacinto sorriu, meio sem graça, tudo não, irmão, está faltando uma preocupação maior com a família, aqui não funciona o departamento de infância e juventude, infância, sim, juventude, não, o presidente acha que os jovens dão muito trabalho e só vêm aqui para namorar, irmão, se uma casa espírita não se preocupar com a sua juventude, logo ficará vazia, eles acham difícil fazer o jovem participar com afinco do movimento espírita, enquanto conversávamos, chegou a irmã Margarete, que deslizava, de tão graciosa, parecia uma rosa de beleza e simpatia, sejam bem-vindos a nossa casa, temos muito prazer em recebê-los, estamos aqui porque logo será trazida para este centro uma irmã que tem uma bela tarefa a ser cumprida, falou Arlene, já estamos cientes do caso e felizes ficamos pela confiança nos nossos trabalhadores, ficamos sabendo que este centro não deseja mais trabalhar com os jovens, a mocidade é o sorriso da casa espírita, sem dúvida, irmão, temos lutado com a diretoria encarnada para que ela volte a confiar nos jovens, porque suspenderam esse movimento com os jovens, porque não tinha boa orientação, para levarmos a juventude e a doutrina necessário educá-la de maneira tal que não seja vítima do fanatismo, o jovem tem de sentir-se útil e não pode ficar preso à letra, o seu campo energético está transbordando e pede trabalho a casa, se os deixarmos sentados, apenas estudando, irão buscar outros meios para dispersar o que tem em demasia, energia, mocidade sem tarefas causa desinteresse ou atritos com a diretoria, alguns jovens desejam modificar a casa, outros apenas namorar, gerando fanatismo e criando falsos profetas, os encarnados veem-se impotentes diante de tantos problemas ligados à mocidade, estamos de acordo que a árvore, quando não está dando bons frutos, precisa ser tratada, e não arrancada, o que será necessário para termos uma mocidade disciplinada e evangelizada, primeiro, ela precisa contar com a experiência dos mais velhos, todas as semanas a mocidade deve receber os mais experientes da casa, principalmente em conhecimentos doutrinários, para conversar com os jovens, mocidade isolada tende a se perder, porque se sente marginalizada pelo centro, o dirigente da mocidade deve estudar junto aos seus irmãos as obras básicas e as dos grandes filósofos da doutrina, criar grupos de trabalhos artesanais, marcenaria, bordado, crochê, costura, pintura, que serão vendidos para ajudar a manter a casa, promover o interesse pela música, formando corais e até grupos instrumentais, o jovem aprendiz da doutrina não somente assimilará os ensinamentos doutrinários, como exercitará a caridade, atuando como artesão, esse grupo jovem poderá ainda montar peças de teatro baseando as histórias nas parábolas de Jesus, como está acontecendo na casa de Maria, na evangelização infantil as crianças estão estudando o evangelho segundo o espiritismo através do teatro, onde elas também participam como atores, isso incentiva o jovem a gostar da casa espírita, interligando a parte artística e os trabalhos manuais com o estudo da doutrina, dificilmente o jovem terá tempo de criar confusão no centro, todavia, os dirigentes da casa não têm de estar presentes para orientá-los, seja através de palestras ou contando suas experiências, a juventude tende a sentir que pertence a casa e que tem compromisso para com ela, alguns jovens frequentam mocidades completamente desequilibrados, dizem que recebem espíritos, que os ouvem, que psicografam, morrem de medo de obsessor, como antigamente morríamos do medo do inferno, conversando com alguns desses jovens sentimos que lhes falta conhecimento, eles são presas de um mundo deficiente, o espírita não pode viver temendo obsessores e o jovem que inicia sua caminhada erradamente dificilmente torna-se um bom médium ou um verdadeiro espírita, também o dirigente de uma mocidade espírita não pode ser vaidoso, orgulhoso ou pseudo sábio, pois se assim for ele fará tudo para ser ídolo, e é muito ruim nos tornarmos ídolos, principalmente se não possuímos valores morais, caso não haja no centro alguém com aptidão para orientar os trabalhos artesanais, que sejam convidados artistas ou professores de arte, por ocasião das reuniões públicas, poderá ser lançado pedido de ajuda a mocidade logo a casa, tão grande e bonita, acolherá grandes trabalhadores, que irão manter suas despesas sem precisar de rifas e jogos, que tanto mal fazem a doutrina, gostei de ver o seu entusiasmo sobre mocidade espírita, falou Luanda, desculpe se falei demais, mas sinto muita tristeza em presenciar jovens sem qualquer orientação doutrinária, chegos de superstições, medos e de vontade de tornar-se médiums conhecidos, quando o jovem possui a maior das mediunidades. A juventude, que lhe dá a condição de cedo iniciar-se nos trabalhos, sabemos, Luanda, que há casas espíritas que desenvolvem trabalho de artesanato entrelaçado com o estudo sistematizado da doutrina espírita e que qualquer jovem ou criança dessa casa não tem a preocupação de tornar-se médium, eles tudo fazem para serem bons espíritas, a maioria dos componentes pode representar a casa, tal o conhecimento que já possui das obras básicas, gostaria de trazer para cá esse trabalho, estamos até tentando, mas o presidente acha muito problemático para a diretoria administrar mais essa responsabilidade, seria muito bom, falei, onde se realizam essas atividades, presidente e diretoria, todos arregaçam as mangas e pegam uma enxada, como o Cristo, que não escolheu trabalho, era o trabalho em ação, centro espírita no qual a diretoria está sentada no trono da Inésia dificilmente pode ter uma mocidade bem orientada, porque se olharmos os jovens como inexperientes e diferentes de nós, eles irão apenas compor a mocidade, entretanto, devemos fazer como Jesus, que ao chamar os apóstolos para integrar o seu grupo de auxiliares não vacilou em chamar João evangelista, quase uma criança, Jesus foi o primeiro a confiar nos jovens e nenhum deles o decepcionou, para os jovens bem aproveitarem os ensinos, ele, Jesus, é que deve ser o mestre, criar mocidade para não respeitá-la, é melhor mesmo não tê-la, não nos esqueçamos do que diz Francisca Tereza, não existem jovens nem velhos, espírito não tem idade, tem responsabilidade, feliz do presidente e da diretoria que a acreditam na infância e na juventude espíritas, levando até elas a codificação e o exemplo dos grandes espíritos, Tomás argumentou, muitos julgam que o jovem na doutrina só deve cantar e fazer a campanha alta de Sousa, o jovem é uma semente que precisa do solo fértil para se tornar uma bela árvore, onde amanhã encontraremos abrigo, e cujos frutos, graças a água que hoje lhes ofertamos, serão saborosos e verdadeiros, a casa que se preocupa com a família fez das suas crianças e jovens as flores do amanhã, o difícil é trazer o jovem para a casa espírita, quando lá fora o mundo material oferece uma vida fácil, onde tudo lhe é permitido, não que a doutrina proíba algo, mas ela faz brilhar nas consciências o decálogo, e aí é doloroso constatarmos o quanto somos errados ainda, concordo, acrescentou Luanda, lá fora o jovem não tem compromisso com a lei de Deus, ele se considera o dono da terra, tanto é que brinca de viver, por isso qualquer casa espírita precisa dar ao jovem motivação, caso contrário ele fugirá dela, hoje, com pesar, percebemos que poucas senhoras e senhores espíritas têm os seus filhos na doutrina, causa-nos assombro esses mesmos senhores dizerem que o tóxico não é assunto para esse e é tratado pelos espíritas, ao mesmo tempo, levantam campanhas contra o suicídio, e o que é a droga, e o que vem ceifando vidas dos jovens do mundo inteiro, os espíritas que são contra falar de tóxico nos centros deveriam visitar as cadeias e os hospitais, façam o levantamento das causas dos desencarnes de jovens devido a problemas respiratórios e paradas cardíacas, a família esconde muitos casos, para que no atestado não conste o verdadeiro motivo do óbito, o suicídio por overdoze, feliz do centro espírita que oferece estudo e trabalho, e esse estudo, como deve ser? Perguntei, orientado pelos mais experientes, que devem proferir palestras e aulas sobre a doutrina, também os jovens devem ser preparados para apresentar seus trabalhos, mas neles a pesquisa só deve ser aceita se baseada nos livros doutrinários, para se ter uma boa base não adianta buscar em qualquer livro o aprendizado, tanto a criança, como o jovem, deve começar por o livro dos espíritos, a criança também, sim, a casa da qual falamos apresenta a vida de Jesus e o seu evangelho não só através do teatro, como de fantoches, e retrata a doutrina com belos efeitos visuais, os médiums psicógrafos podem receber as orientações para este importante trabalho de evangelização, mas será que eles terão capacidade? Os espíritos encarregados da educação espírita para as crianças e jovens estão com um programa muito bonito, basta os médiums psicógrafos ligarem-se a eles, irmão, não é perigoso qualquer médium receber peças espíritas dirigidas às crianças e aos jovens, será que alguns espíritos não vão aproveitar-se desse trabalho para mandar mensagens antidoutrinárias, é muito fácil, a diretoria deve analisar as obras que seus médiums recebem, vamos dar um exemplo do que já assistimos e aprovamos, primeira aula, introdução um item, doutrina espírita, narrador, a palavra espiritismo foi dada a Kardec pelos espíritos e quer dizer o contato dos chamados mortos com os vivos, mas nem todos os que gostam do espiritismo são espíritas, hoje, vamos conhecer a diferença, também nem todos aqueles que se dizem espiritualistas são espíritas, para nos tornarmos espíritas temos de possuir atitudes espíritas, primeira cena, a dona da casa arruma a sala e coloca uma rosa branca na mesa, vai atrás da porta e coloca uma ferradura, depois, pega o incenso e acende, entre o filho André, André, que cheiro ruim, a mãe, filhinho, deixe de bobagem, esse incenso é para nos livrarmos dos maus espíritos, André, e essa ferradura, a mãe, é para nos dar sorte, André, que bom, a gente vai ficar rico, não é mesmo, a mãe, claro, os espíritos vão nos ajudar, segunda cena, a mesma sala, bem arrumada, florida, a mãe lê o evangelho segundo o espiritismo, o filho entra, filho, mamãe, por que você não coloca a ferradura atrás da porta, não acende vela e não queima incenso, na casa do André eles fazem isso, nós não somos espíritas também, mãe, sim, meu filho, somos, mas a nossa ferradura são os nossos defeitos, a vela são os ensinamentos evangélicos a clarear os nossos caminhos e o incenso deve ser as nossas atitudes, o perfume da nossa alma, filho, não entendo, mamãe, por que a diferença, mãe, muito fácil, veja, estes são os livros que nos ensinam a nos tornar espíritas, mostra as obras básicas, o espírita não é supersticioso, não tem medo de feitiçaria, enfim, o espírita crê em Deus e a cada dia mais se aproxima de Jesus, filho, mamãe, eu quero me tornar espírita, mãe, então a minha estude, filho, quero conhecer os livros espíritas, a mãe mostra cada um, chamando crianças da evangelização previamente ensaiadas, elas apresentam, criança 1, este é o livro dos espíritos, que foi editado em 18 de abril de 1857, criança 2, o livro dos médiuns foi editado em 15 de janeiro de 1861, criança 3, este é o evangelho segundo o espiritismo, ele foi editado em abril de 1864, criança 4, este é o livro o céu e o inferno, editado em 1 de agosto de 1865, criança 5, este a gênese, ele foi editado em Paris, em 6 de janeiro de 1868, criança 6, estes livros são considerados o pentatelco espírita, as 5 obras básicas, temos também as obras complementares, o que é o espiritismo, editado em julho de 1859, e obras póstumas, Paris, janeiro de 1890, porque as crianças é que devem apresentar os livros, a criança gosta de ser respeitada, e ao ver um colega trabalhando e com conhecimento, sente-se no dever de também aprender, gostamos muito da elucidação sobre a evangelização infanto-juvenil, nós, que convivemos com a juventude, ficamos assombrados com o materialismo em que ora vivem as crianças e os jovens, antigamente, os pais, ou melhor, a mãe, orava junto aos filhos, hoje as crianças estão esperando ficar adultas para buscar o conhecimento religioso, mas muitas delas nem chegam a dar os primeiros passos, o que mais a criança e o jovem necessitam é serem educados, depois de educá-los, vamos instruí-los, temos de fazer crianças e jovens amarem a doutrina e a casa onde trabalham e nada melhor que torná-los responsáveis, devemos manter a obra e para isso temos de tornar a entidade autossustentável com suas oficinas de trabalho, fala-se tanto contra rifas, bingos, enfim, jogos em casas espíritas, mas ninguém orienta de que maneira as casas podem prover seu sustento, os donativos são bem-vindos, mas nunca são suficientes para levar uma obra adiante, atualmente a criança e o jovem não tem o mesmo modo de pensar de tempos atrás, o que fazer para tomar agradável a evangelização, a fim de ser melhor aproveitada por todos, evitar a lição longa e entediante, e embelezar as lições práticas com encenações de palco, onde o aluno também participa, e depois a descoberta das aptidões, dificilmente sentirão enfado e sono, é verdade, o jovem tem lá fora o que a vida lhe dá, o atrativo é muito forte, se nós, os espíritos, não nos unirmos com os encarnados em prol da família, veremos o que mais acontece hoje, meninas e meninos brincando de sexo, devemos combater o aborto, sim, mas também levantar campanhas em prol da família e da felicidade, trazendo a criança e o jovem para os ambientes espíritas, um centro bem orientado é a Arca de Noé, o recanto que irá salvar aquele que o buscar, queira Deus consigamos trazer os jovens para uma casa sim, tem razão, casa espírita sem jovens é o mesmo que jardins sem flores, e os namoros, o que fazer para contê-los, muito fácil, disse a Lene, manter o jovem ocupado, levantei o dedo e foi-me dada a palavra, também conheço cada jovem que, pelo amor de Deus, só tem fanatismo na cabeça, pior que o namoro é jovem fanático, céu do sábio, querendo mudar o mundo, intragável mesmo, acho que aprender, estudar, trabalhar, tudo é necessário, agora, o que mais o jovem precisa é tornar-se humilde, se ele não vestir a túnica da humildade sairá da casa espírita ainda mais orgulhoso, porque agora ele vai desejar doutrinar os outros, só compreendemos a doutrina quando ela nos mostra o quanto somos errados ainda e o que precisamos fazer para nos livrarmos das imperfeições, é verdade, Luiz Sérgio, há pouco tempo fomos visitar uma mocidade com pesar a sentimos naqueles jovens cheiro de mofo, eles nos pareciam os antigos cardeais do Vaticano, até a voz era cavernosa, a mocidade não pode abafar a juventude, o vício de idade, as elucidações espíritas despertam os valores da alma encarnada, contudo, o jovem tornar-se velho para ser respeitado como espírita é querer ultrapassar todas as barreiras antes do tempo, como a desagradável conversa conversarmos com um jovem fanático, e quando ele começa a narrar as vidências, os dons mediúnicos, desculpe-me o jovem que está passando por isso, mas dou-lhe um conselho de amigo, saia da mocidade e busque urgentemente um grupo mediúnico, nas mocidades evita-se o mediunismo através do estudo e da fé raciocinada, dizer, pertenço a tal mocidade, mas viver tendo trique-trique é por demais constrangedor, é falta de orientação doutrinária, mas isso acontece porque eles desejam também falar com os espíritos, pois que o presidente traga, vez por outra, um bom médium psicofônico para dar uma mensagem aos jovens, quem sabe isso que está faltando na vida desses jovens portadores de desequilíbrio, há dias, comentei, visitei uma mocidade juntamente com Enoch e Samit e fiquei desolado. Os jovens atacavam outras instituições, achando-se os donos da verdade, extremamente fanáticos, não encontrei no olhar de qualquer um deles a beleza da doutrina, morrem de medo de obsessor, vivem nas cabines de passes, só usufruindo, e ainda mais, sonham em tornar-se médiums de renome, não querendo ser o médium do equilíbrio e da caridade na casa que frequentam, por isso esta casa está sem mocidade, falou-nos Margarete, pretendo reativá-la, porém com um trabalho mais maduro, mais bem orientado, queremos que os nossos jovens sejam grandes homens e que cada um descubra a verdade, porque só ela nos liberta da ignorância, e quem não reformular o seu modo de vida permanecerá no erro e sofrerá o ranger de dentes, Tomás despediu-se dos amigos daquela casa, ao passar por Margarete, ela me sorriu, quando aqui voltarem estaremos com uma bela mocidade, onde uniremos a teoria com a prática e veremos como os jovens trabalharão com afinco e amor, tenho certeza disso, irmã, nada me entristece mais do que presenciar jovens dizendo-me receber e desejando ardentemente publicar mensagens que dizem serem minhas, felicidades, amigos, felicidades, assim, despedimo-nos daquela casa espírita tão querida, ganhamos a rua e falei para Tomás, muitos jovens desejam tornar-se médiums, sempre dizem que Kardec trabalhou com jovens, muitos jovens, dizem também que eles não precisam estudar o perigo que há na mediunidade mal orientada e citam as irmãs Fox, será que eles conhecem as dificuldades enfrentadas por elas, que a falta de conhecimento quase as levou à loucura, tais as tristezas que aconteceriam depois, o homem que não buscar a melhoria do seu espírito, Luiz, afundar-se-á cada vez mais num mundo fantasioso, do qual dificilmente sairá sem sequelas, precisamos, e muito, criar em nossas casas a evangelização infanto-juvenil para tentar segurar bem forte essas frágeis mãozinhas, que tanto precisam de nós, 14, tratamento espiritual, visitamos outros núcleos espiritistas, constatando como é difícil o homem deixar para trás suas antigas crenças, a doutrina, de tão simples, leva alguns homens a julgá-lo incapaz de torná-los felizes, bobinhos, ainda julgam que a terra é a morada eterna, falei a Luanda, sabe, Sérgio, às vezes fico a pensar como as pessoas ficam abobadas quando estão no corpo físico, jamais julgam que é preciso buscar algo que as fortaleça, e mesmo, vemos várias pessoas dizendo que no momento elas querem aproveitar a vida, que só mais tarde irão dedicar-se à causa espírita, mas quem conhece o amanhã, será que ainda estarão no corpo físico? Talvez se considerem médiums de premonição, que sabem até a hora exata que irão começar a trabalhar, coitados, queira Deus não seja tarde, chegamos à casa espírita onde estavam sendo realizados trabalhos de desobsessão, Tomás nos apontou sem ira e nos aproximamos, estava muito triste, em estado depressivo, o que lhe aconteceu? Perguntei, um dia acordou assim, não fala, fica totalmente isolada, tudo abandonou, até o trabalho, já consultaram um médico, a família já fez de tudo, a única esperança é o tratamento espiritual, ficamos ao lado da jovem, que não demorou a entrar na sala dos trabalhos desobsessivos, quando olhamos, era difícil acreditar, uma legião de espíritos trevosos tomava conta da vida de Samira, por que tanto ódio? Perguntei, a jovem de hoje foi tirana de ontem e seus algozes pedem vingança, ficará curada na casa espírita, sim, se desejar ser submetida ao tratamento, noto, Tomás, que nesta casa eles dedicam um dia para o tratamento das obsessões, porque existe casa que faz este trabalho em grupos de educação mediúnica, não sabemos por que acontece tal fato, mas conhecemos no Brasil várias casas espíritas fazendo com maestria o tratamento da obsessão, e como é importante o doente seguir a orientação espiritual, de que maneira o doente deve agir, orar todos os dias, tornar-se leitor assíduo de um evangelho segundo o espiritismo, assistir as reuniões públicas da casa e não faltar ao tratamento espiritual dos dias determinados, por quantas semanas deve o doente comparecer a esse trabalho, depende do caso, para a obsessão simples, ao menos dois meses, o doente não pode ter pressa, quanto mais tempo for tratado, melhor para o seu equilíbrio, é fácil encontrar médiums para esse tipo de atendimento, não, porque é uma mediunidade sem aplausos, hoje a maioria dos médiums deseja psicografar ou ter vidência, o trabalho humilde realizado dentro de uma cabine de passas muitas vezes não atrai esses médiums, mesmo assim, felizmente, existem abnegados servidores que tudo fazem para aliviar a dor do seu próximo, continuávamos junto a irmã doente, quando ela entrou na sala notamos que os médiums, em total silêncio, iam recebendo os obsessores que a assediavam, era um hospital de Jesus em serviço, um trabalho bonito e equilibrado, sem barulho nem donos da verdade, aquela sala de desobsessão era uma verdadeira UTI, tratando almas atormentadas, e os médiums, observando-os, senti vontade de beijar seus pés, são os grandes alicerces da doutrina, que na sua tarefa humilde vão curando as chagas doloridas da obsessão, notando a serenidade do atendimento, perguntei a Tomás, os irmãos encarregados deste tratamento tem muito conhecimento da doutrina, não é mesmo, é evidente que sim, um trabalho de desobsessão não deve ser dirigido por iniciantes, acompanhamos o procedimento daquele grupo, os pacientes foram reunidos em uma ante-sala, onde ouviram com atenção a prece de abertura, um bom expositor falou sobre o evangelho e também da necessidade de buscarmos a melhoria íntima, em seguida, cada doente fez sua preparação interior, com prece e recolhimento, logo após foram encaminhados, em fila silenciosa, para a sala onde estavam reunidos os médiums, depois foi permitida a passagem em espírito médium, com obreiros preparados para esse difícil trabalho, voltaram à ante-sala e novamente foram elucidados sobre o comportamento diário, feita a prece de encerramento, retiraram-se, é um tratamento sério, útil e necessário para todos aqueles que necessitam fortalecer-se espiritualmente, para essa tarefa devem ser convocados médiums experientes e de moral ilibada, não se faz tratamento da obsessão em residências nem em centros espíritas que funcionam nos lares, os interessados em ajudar nesse setor devem levantar uma casa espírita e determinar um ou dois dias da semana para esse tipo de tratamento, constatamos que existe casa espírita que usa seus grupos de estudo mediúnico somente para fazer desobsessão, isso está errado, o tratamento da obsessão conta com a proteção de espíritos da mais alta moralidade, e qual o homem que se julga no direito de tê-los ao seu lado todas as horas, é muito sério lidar com gente sofrida e desequilibrada, precisando muito da disciplina, do amor e do equilíbrio daqueles que se propuserem a ajudar, alertamos as casas sem preparo e os centros sem pessoas capacitadas que desejam fazer este trabalho aos grupos de estudo e de educação mediúnica cuidado, é muito perigoso, além disso, lembre-se de que espírito sofredor não é obsessor, pode ser sofredor um recém desencarnado, o que tenha cometido suicídio ou perturbado pela desencarnação violenta, os obsessores pertencem a legiões, aos grupos de perturbadores, aos vingadores, enfim, quem for trabalhar no tratamento da obsessão tem de estudar muito o assunto, a casa que a isso se propuser precisará de pessoas dignas em suas fileiras, vimos a nossa amiga Sinir afastando-se e divisamos um certo sorriso em seus lábios, por certo era de agradecimento àqueles pequenos gigantes servos de Jesus, 15, pesquisando os apóstolos do espiritismo, em outra casa, fomos recebidos com respeito por sua mentora espiritual, a irmã Doroteia, que nos colocou a par dos tristes acontecimentos que ali estavam ocorrendo, o seu presidente era o que podemos chamar de missionário, entretanto alguns membros da diretoria só desejavam desmoralizá-lo, presenciamos uma de suas reuniões, o presidente foi tão atacado por três irmãos da doutrina, que até dava vontade de me manifestar e lhes perguntar onde ficava o evangelho, mas o presidente, com a dignidade de um grande espírita, portou-se com tanto equilíbrio que os enfureceu mais ainda, o que eles querem? Perguntei a Siron, brigar, são aqueles que só sabem brigar e vivem na doutrina para criar caso, não estudam, estudam, mas interpretam os ensinamentos da maneira deles, o pior é que eles brigam de cá e outros, de outras casas espíritas, brigam de lá, não bastasse tanta celeuma na doutrina, ainda existem esses desacertos internos, meu Deus, enquanto isso outras religiões estão se harmonizando entre si e se expandindo, é verdade, mas foi o próprio Jesus quem disse que os nossos maiores inimigos seriam os nossos domésticos, não só as famílias atrapalham, como também alguns irmãos que frequentam a casa espírita, porque estão descontentes com o presidente, porque o presidente é um verdadeiro espírito e eles são os irmãos menores que vieram atrás da luz mas, cegos de orgulho e egoísmo, relutam em aceitá-la, por isso vivem criando polêmica, o que podemos fazer por esses irmãos? orar, pedindo a Deus que os torne mais mansos e pacíficos, porque no reino de Deus só darão entrada àqueles cuja bagagem não está pesada pelo orgulho, pensei, como pode um espírita viver criando caso, ofender o seu semelhante, desrespeitar os cabelos brancos dos mais velhos? falava comigo mesmo, quando recordei de outro presidente de uma casa espírita, que enfrentava sérios problemas com uma irmã, ela queria que ele renunciasse, pois julgava o muito manso, nisso, Luanda chamou-me a realidade, no que pensas, Sérgio, no ser humano, como ele é complicado, lembra-se do irmão José, aquele presidente querido, que vem passando por sérias e dificuldades com a irmã Sônia, ela deseja que ele renuncie à presidência somente porque o considera muito complacente com os outros centros, é, Luiz, a Vinha é a mesma, assim como todos os chamados, agora, tornar-se digno e trabalhador do Cristo requer uma transformação de vida, infelizmente ainda difícil para os orgulhosos, nisso, chegou a turma e logo estávamos de volta ao educandário, admirei os montes, os rios, a bela floresta, tudo enfim, a música inebriante acariciava os nossos espíritos, elevando-nos até Deus e fazendo de cada um de nós um irmão em Cristo, o sol forte que brilhava sobre a montanha lançava seu reflexo sobre as cascatas, os jardins floridos, e estes, extasiados, perfumavam nossa passagem, quando avistamos o educandário de luz, sentimos-nos gratos ao Senhor pelo chamado, tudo nos encantava, fomos pisando devagarinho, queríamos gravar não só na mente, porém ainda mais no coração, a imagem daquele lugar de onde partem para a crosta os grupos de trabalhadores da doutrina, ao adentrarmos o prédio principal do educandário, oramos querendo agradecer por tudo que temos recebido, o educandário, de braços abertos, nos acolhia como filhos de Deus em busca de conhecimento, no salão de recepção, Tomás despediu-se, assim como os outros, fiquei sozinho, não fui com eles, precisava consultar sobre alguns fatos que me estavam preocupando, com a devida permissão, dirigi minha biblioteca, e agora ali me encontrava, extasiado com tanta beleza e seu incalculável tamanho, no centro, várias mesas compostas de modernos computadores, cujos botões, ao serem tocados, davam-me as respostas com uma rapidez impressionante, no mesmo momento o assunto aparecia na tela, o escritor era projetado fazendo a sua obra, assim como seus colaboradores, não só consultei os livros básicos como as obras dos grandes espíritas, busquei Paul Zibier, pois sei que ele é muito amado pelos espíritas e logo o vi na tela, pesquisei toda a sua obra, assim fui fazendo com todos os apóstolos do espiritismo, até chegar a León Denis, as frases S de seus livros eram projetadas na tela, no início do meu trabalho com o livro Espírita eu falava em painel, e agora, na era da informática, vocês podem melhor compreender como se dá a projeção, em particular, eu adoro León Denis, li a introdução do livro Cristianismo e Espiritismo e o admirei muito mais neste trecho inicial, não foi um sentimento de hostilidade ou de malevolência que ditou estas páginas, malevolência não a temos por nenhuma ideia, por pessoa alguma, quaisquer que sejam os erros ou as faltas dos que se acobertam com o nome de Jesus e sua doutrina, o pensamento do Cristo em nós não desperta senão um sentimento de profundo respeito e de sincera admiração, que homem, León Denis, todos os espíritas têm por dever ler a sua obra, depois da morte, o problema do ser, do destino e da dor, o porquê da vida, no invisível, Joanna Dark, médium, o grande enigma, o mundo invisível e a guerra, o além e a sobrevivência do ser, todos estes livros eu consultava ali na biblioteca do educandário e parei com a imagem na tela onde estava escrito este trecho de Cristianismo e Espiritismo, item 8, decadência do cristianismo, a sociedade está afetada de profundos males, o espetáculo das corrupções, do impudor, que em torno de nós se ostentam, a febre das riquezas, o luxo insolente, o frenesi da especulação que, em suavidez, chega a esgotar, a estancar as fontes naturais da produção, tudo isso enche de tristeza o pensador, como é atual o livro de um apóstolo do Senhor, León Denis, um grande espírita, gostaria de permanecer o dia inteiro em contato com as obras de outros grandes espíritas, mas depois de consultar parte do que escreveu León Denis tive de me retirar, fitei todos aqueles livros e pensei comigo mesmo, e ainda chamam os espíritas de ignorantes, se um espírita passar a vida encanada, dos 20 aos 70 anos, estudando, ele não vai completar a leitura das obras espíritas, tantas são, quando digo obras espíritas estou me referindo ao alicerce da doutrina, e não aos adornos, que são os livros que vieram depois, sei que vocês estão curiosos para saber se eu era o único na biblioteca, não, havia muitos outros alunos, a biblioteca é em formato redondo, difícil dizer quantas obras a compõem, incontáveis, este era o seu formato, ao sair, o encarregado da biblioteca me sorriu, penso que demorei demais lá dentro, como vai, irmão Tertuliano? Cumprimentei-o, muito bem, graças ao Senhor, pai de todos nós, um abraço e até outro dia, será sempre bem-vindo, o livro tem acentuado o papel nas diversas fases da nossa vida, mas aqui eles representam uma cascata de luz clareando-nos o caminho, tirando a venda dos nossos olhos e fazendo com que se descortine diante de nós um mundo novo, repleto de cores, cuja beleza vá pouco a pouco nos inebriando o espírito, mas o estudante só vai compreender de fato a beleza desta biblioteca no dia em que o amor verdadeiro invadir seu espírito e se sentir livre como um pássaro, nesse estado de inocência e simplicidade, os livros irão embalá-lo numa sinfonia de real beleza, dando-lhe uma nova visão de Deus e do próximo, Tertuliano, eu amo você, muito, muito e muito, eu também, Luís Sérgio, o amo muito, não só o amo como o respeito, abracei-o, e as lágrimas molharam os nossos rostos, éramos dois amigos que se reencontravam, 16, o estudo como alicerce, deixei a biblioteca, mas os livros, como gotas de orvalho banhadas de luz, permaneciam no meu espírito, quando ganhei o pátio, Luanda, sorrindo, veio ao meu encontro, irmão, como gostas dos livros, adoro, se pudesse, lá ficaria o tempo todo, e nós, o que faríamos sem ti, morreriam de saudade, Luís, o grupo nos espera no auditório 8, onde teremos mais uma conferência, enlacei seus ombros e para alafonos, o auditório estava lotado, aguardamos alguns minutos e logo o irmão conferencista fez a prece de abertura, gostei dele, muito simpático e humilde, irmãos em aprendizado, estamos hoje aqui para tratar de um assunto muito sério na nossa doutrina, a evangelização infanto-juvenil, sabemos que a terra enfrenta momentos difíceis com suas crianças e jovens, o desamor, a falta de moral e o desrespeito de uns para com os outros estão embaraçando o caminho das crianças e dos jovens até Jesus, e estes, inebriados pelo consumismo, partem em busca das coisas perecíveis, deixando de viver em família dentro dos padrões morais, como trazer o jovem para Cristo, devemos ou não fazê-lo, claro que cada trabalhador do Senhor tem de colocar a isca no anzoe e esperar pacientemente a hora de alimentar os peixes que nadam no mar da vida, muitos deles saciados pelos apetites da carne, sair à rua batendo tambores, anunciando a chegada de Cristo, dizer em alta voz que os espiritas são os trabalhadores da última hora, é evidente que não, precisamos, sim, preparar-nos para segurar uma criança e um jovem em nossas mãos experientes, como fazê-lo, se são em número cada vez maior e muitos não tem capacidade para tanto, o jovem moderno não quer se preocupar com a morte, se nem a vida lhe é importante, tudo isso sabemos, as dificuldades são inúmeras e os obreiros muito poucos, mas mesmo assim temos de ir à luta, não temos braços para enlaçar a humanidade, mas possuímos sentimentos bastantes para abraçar o que mais próximo de nós se encontra, desse modo, devemos ir às casas espíritas e fazer com que elas se preocupem com os jovens e com as crianças, não lhes levando o temor, mas mostrando o lado alegre da doutrina, daí, então, a criança e o jovem, familiarizados com os ensinos espíritas, não serão atacados pelo medo nem pelo ridículo, mas para isso temos de fazer com que eles gostem da evangelização, e não que sejam obrigados a ir ao centro, como fazer, entretanto, para que se interessem pela casa espírita, dando-lhes importância que dispensamos aos adultos, todos devem ser respeitados, a espiritualidade maior, continuou o conferencista, encontrava-se apreensiva com as crianças e os jovens, muitos espíritas não conseguem transmitir para seus filhos o amor à doutrina, e a família sofre com isso, o que está errado, porque não conseguimos trazer nossos filhos e netos para a doutrina, porque apresentamos uma doutrina difícil de ser compreendida, matamos os dogmas mas ainda não destruímos o medo, e muitos espíritas apresentam a obsessão como se ela fosse o inferno de ontem, quem erra é julgado aos obsessores, e não é assim, bem o sabemos, temos de levar a criança e ao jovem a esperança e lhes dar lições de moral cristã, para tanto, temos de tirá-los um pouco da frente da televisão e do videogame e criar em cada casa espírita, nos grupos de evangelização, a equipe de teatro, para concorrermos como o mundo, temos de apresentar passagens do evangelho vivo no teatro, a criança tem de aprender a doutrina divertindo-se, porque, se assentarmos a uma mesa só para desenhar e estudar, dificilmente gostará, voltamos a dizer, lá fora um mundo violento apresiona o jovem e a criança, sem piedade, qualquer religião que oferecer a criança somente a teoria não conseguirá que ela fique nem na letra, quanto mais encontrar Jesus, hoje estamos aqui para orientá-los sobre o valor da evangelização infanto-juvenil, alguém deseja perguntar algo, acendi minha cadeira e perguntei, como podemos atuar nas casas espíritas, pois muitas não aceitam mudanças, chegando a dizer que nem artesanato devem fazer, irmãos, a ideia do trabalho de artesão não é nossa, desde a época do Cristo os apóstolos já o faziam para não se tornar um peso para a sociedade, eles não recebiam esmolas, trabalhavam, o apóstolo Paulo foi um excelente artesão e vivia disso, agora, porque nós, os espíritas de hoje, achamos que o artesanato desinteressa aos estudos doutrinários, ao contrário, eles se completam, a criança ou jovem adorarão ver suas obras ganhando vida graças a sua habilidade, Anália Franco também foi combatida por criar grupos de trabalho, mas hoje, se a casa espírita não se empenhar em criar esses grupos, terá de lançar mão de rifas e jogos para poder se manter, não é melhor darmos as crianças e os jovens, enfim, a todos os frequentadores de uma casa a oportunidade do trabalho, ele age como terapia, lixando nossas arestas, o homem que trabalha para o próximo vai pouco a pouco tornando-se melhor, o irmão pode nos ensinar como realizar um trabalho com crianças e jovens, em Quirio Luanda, na época do Cristo, na pequena Nazaré, havia um ditado popular que dizia, aquele que não ensina um ofício ao seu filho preparo para ser salteador de estrada, Paulo de Tarso era tecelão, Nicodemos, barbeiro, Judas, Oleiro, José, carpinteiro, e Jesus trabalhou também como carpinteiro para sustentar Maria, desconhecer os trabalhos sociais e ignorar a doutrina do Cristo, ele, o governador do planeta, trabalhou a madeira, dando-nos o grande exemplo da labuta diária, a irmã Luanda pergunta-nos como levar até a criança e o jovem o artesanato, sem negligenciar a doutrina, primeiro a casa não tem de conscientizar a sua diretoria de que não existe velhice entre os trabalhadores do Cristo, que todos tem de se unir em prol do crescimento doutrinário, porque, se na casa espírita só trabalharem os jovens e as crianças, eles irão perguntar, por que só nós temos de angariar dinheiro para o centro, diretoria aposentada, trabalho estacionário, se buscarmos os grandes exemplos, lembraremos de Irmã Duos se batalhando junto aos desvalidos, Tereza de Calcutá ativa ao lado dos sofredores, Chico Xavier lutando junto àqueles que precisam, agora, por que os anos maltrataram nosso corpo, nem por isso temos o direito de parar, o irmão acha, então, que o que prende uma criança ou um jovem a uma casa religiosa é ele se sentir útil? Perguntou a Lene, sim, só a teoria não muda o interior das criaturas, como apenas as aulas práticas também não, as crianças e os jovens têm de orar e trabalhar, e as campanhas alta de Sousa, muito bonitas, dignas do nosso respeito e da nossa colaboração, enquanto alguns presidentes de centro batem a porta do próximo em busca de alimento, presenciamos muitos indo contra este trabalho criado pela espiritualidade maior, digo ainda mais. Se os espíritas não se unirem urgentemente, logo estaremos distantes da sociedade, porque o fanatismo de uma religião que está crescendo assustadoramente no Brasil fará tudo para nos desmoralizar, eles estão envolvendo crianças e jovens, atacando casas espíritas memoráveis através da televisão e do rádio, enquanto isso, alguns espíritas, trancafiados em uma diretoria, espionam colegas de fé, e muitos tentando tomar-lhes os lugares de destaque, alegando que o presidente não tem capacidade espiritual, por isso vocês estão elaborando um ensino com teatro, fantoche, música e artesanato para as crianças e os jovens, sim, gostaríamos que todas as casas espíritas dessem às suas crianças e aos seus jovens lições visuais do evangelho da S e obras básicas da doutrina, através de fantoches e do teatro, pode nos orientar? Perguntei, sim, primeira parte. Numa semana a peça de fantoche psicografado retirada dos livros espíritas, algum assunto sobre o comportamento das crianças, revelado previamente pelos pais através de fichas, na outra semana, o teatro escrito sobre o evangelho e os livros da codificação, depois dos teatros e das músicas, entre o trabalho artesanal, um centro grande pode pedir ajuda a quem tenha dons artísticos, e as crianças irão fabricar peças de artesanato que serão vendidas em um bazar, bazar este que deve ajudar nas despesas do centro, os jovens terão um dia da semana para estudar a doutrina e também fazer artesanato, no dia das crianças, é importante que os jovens atuem no fantoche e no teatro, também o presidente todos do centro, enfim, podem participar do trabalho infanto-juvenil, nossa preocupação é enorme, o Brasil foi escolhido para tornar-se a pátria do evangelho, mas não uma pátria onde aqueles que se dizem evangelizados e seguidores do Cristo possuam ódio para com aqueles que professem outras crenças, se nós, espíritas, olharmos em volta, veremos como estão nos combatendo novamente, e o pior, hoje aqueles que atacam o espiritismo por causa do contato com os espíritos estão levando os espíritos para as igrejas, só que os espíritos das casas espíritas são os demônios e os deles, os santos, e confundem Jesus com Deus, em quase todas as igrejas, hoje ditas evangélicas, os seus adeptos estão recebendo o espírito santo e falando línguas estrangeiras, isso está sendo uma isca muito bem preparada para lotar suas igrejas, enquanto a doutrina espírita esclarece o homem, fazendo-o buscar a sua melhoria interior, amar o seu próximo e renunciar em prol dos desvalidos, muita S religiões só pedem ajuda para o templo, infelizmente, muitos acham mais cômodo servir a Deus sem fazer força, ao dar às crianças e aos jovens o estudo doutrinário, estamos alertando-os para ficarem atentos às investidas dos falsos profetas, uma criança ou um jovem com conhecimentos doutrinários dificilmente serão iludidos, eles têm de amar a casa onde trabalham e isso só acontece quando se sentem úteis, o estudo e o trabalho fazem com que cada um se sinta responsável pela casa que o abriga, o conferencista falou ainda muitas coisas e depois fez a prece, retirando-se, meu Deus, eu nunca poderia imaginar que existisse religião que luta tanto contra aqueles que não pensam como eles, comentei, é, Luiz, eles estão aí, se o Cristo, que foi o Cristo, foi teído como quem conversava com os demônios, imagine nós, os espíritas, Tomás, se cada um que acredita na vida além vida tornar-se um verdadeiro espírita, doutrina nenhuma irá abafar as vozes dos mensageiros celestes, os falsos profetas estarão aí, mas aí daqueles que brincarem com o Espírito Santo, agora, vamos até a crosta visitar algumas das nossas casas de trabalho, audiolivro realizado pelo canal, Suryashan de Audiobook, no centro espírita, encontrava-se a irmã Laurinda, que havia pedido ajuda a Tomás para seu filho Elyon, que estava bebendo muito, fomos até a casa consultar a ficha dos frequentadores, pois o Elyon precisava ser levado lá, aquele havia sido escolhido pela espiritualidade maior, pois faz um belo trabalho de desobsessão, foi encontrada a irmã Fanny, espírita praticante, vizinha da casa de Elyon, acompanhei a irmã, fazendo-a recordar-se de Laurinda, mas ela pensava, pobre do Elyon, agora vive embriagado, dona Laurinda era tão religiosa, quando estava encarnada, os filhos não faziam o que estão fazendo hoje, as filhas vivem aprontando e agora o jovem Elyon tornou-se alcoólatra, estávamos chegando a casa de Fanny, quando vimos o Elyon caído na calçada e ela, com todo o carinho, recolheu-o em seu lar, ele não falava coisa com coisa, preparou-lhe um forte café e, ajudada pela mãe do jovem, foi lhe dando conselhos, enquanto nós formamos um grupo de oração, aquele jovem era a garrafa de bebida que saciava o vício de vários espíritos muito desequilibrados, estes, quando viram que Elyon estava sendo tratado, investiram contra Laurinda, mas ela, fixando-os firmemente, dado o seu grau evolutivo, espantou-os, fazendo com que abandonassem o recinto, depois desse início de tratamento, Elyon foi para sua casa e Fanny, perplexa, não entendia por que estava cuidando de um alcoólatra, logo após a prece que dedicou ao seu mentor, viu Laurinda e prometeu àquela mãe sofrida que tudo faria para ajudar seu filho, e assim foi feito, no dia seguinte, Elyon foi lhe agradecer e ela lhe narrou que era espírito e que o espírito de sua mãe, Laurinda, havia pedido por ele, ofereceu-se para levá-la ao centro, mas ele relutou, dizendo que não gostava de espiritismo, ela, entretanto, insistiu, vamos, sua mãe deseja falar com você, diante desse argumento, ele resolveu dar uma chegada àquela casa espírita e Fanny, com a nossa ajuda, levou a um grupo onde ele pôde conversar com Laurinda, com que emoção Elyon reencontrou a mãe, que a chamada morte havia levado, ela revelou fatos tão reais da vida dele que não havia como duvidar, implorando-lhe que buscasse uma associação especializada no tratamento de alcoólatras, com que alegria constatamos que aquela casa possuía um departamento de ajuda aos viciados, dele faziam parte psicólogos, médicos, enfim, pessoas capacitadas, não era um grupo mediúnico de ajuda a desencanados e sim um pronto socorro à família e aos doentes, toda dependência tem uma causa psíquica, às vezes até trazida da infância, disse Tomás, Aquele grupo, ajudado por espíritos amigos, iniciou Elyon o processo desobsessivo e o reequilíbrio psicológico, mais tarde conversamos com o espírito encarregado daquele trabalho, como vocês procedem para que o doente se interesse pelo tratamento? Perguntei, muito fácil. Tratamos-lo como uma pessoa sadia, não olhamos como doente, e jamais dizemos que ele está sendo obsidiado, foi Jesus quem nos advertiu a não chamarmos ninguém de louco, em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, o que disser? És louco, merecerá a condenação do fogo do inferno, naquela casa, a terapia ocupacional era aplicada na ajuda a viciados e seus familiares, que também eram convidados a lixar peças de madeira, pintar e trabalhar na marcenaria, enfim, eles também seriam úteis a casa espírita, e a parte doutrinária? Perguntei, estuda-se a doutrina antes do trabalho artesanal, e note bem, só assimilam os seus ensinamentos àqueles que trabalham para o próximo, falamos ainda de vários assuntos e quando saímos um aclive de flores dava-nos passagem, era uma casa de Deus, aonde vamos agora? Perguntei a Tomás, voltar ao educandário, precisamos continuar nossos estudos, vimos aqui somente ajudar Laurinda, a Susteme, sim, ela e seu filho, e por que não dizer também a Fanny, que levava uma vida sem muita expectativa, ela só ia do centro para casa, e agora tem William para se preocupar, e depois, há uma dívida do passado, ligando a William e Laurinda, a Susteme, verdade? Conte-nos, Tomás, e ele relatou, no século passado, Fanny levou a William à loucura, ele era apaixonado por ela, que o desprezava, vindo William a se casar com Laurinda, mas ele suicidou-se de paixão por Fanny, meu Deus, que complicado, por isso devemos ocultar o passado, se ele vier à tona, quantas complicações, será que o William não irá apaixonar-se de novo por Fanny? Perguntei ainda, sim, irá, e Fanny tem de ajudá-lo, mas ela é mais velha do que ele, poucos anos somente, e sendo solteira, nada os impede de casar, mas ela é tão recatada, o casamento é uma bênção divina, e eles são espíritos devedores, desculpe, Tomás, mas Fanny é muito feia, somente seu corpo físico, por dentro ela é a Linda, e o William precisa dela, porque ela veio tão feia, Sérgio, Fanny abusou de sua beleza, e o coitado do William, quando ela era linda não o quis, e agora, que é muito feia, o que será dele? Ela veio feia porque pediu, só assim ficaria solteira esperando o William, e o alcooísmo, também é karma, não existe karma, e sim ação e reação, o vício de William foi um estado obsessivo, nada tinha de dívidas do passado, Fanny e o William tem uma tarefa muito bonita na doutrina, fiquei calado, mas pensei muitas coisas, voltamos para casa, quando íamos chegando ao educandário, meditei, como é lindo este farol da doutrina espírita, onde adquirimos o conhecimento da vida, a doutrina é um mapa iluminado, que nos mostra as moradas da casa do pai, só ela esclarecia o homem sobre a verdadeira vida, o educandário de luz, a faculdade espírita, é onde o homem aprende o que é a doutrina dos espíritos, e faz com que cada um de nós se sinta cada vez mais perto de Deus, querida casa, agradeço a Deus por aqui me encontrar, aprendendo um pouco sobre a doutrina espírita, e assim, fui adentrando o educandário amado, luz a nos iluminar o espírito, depois de ter dado uma chegada até meu quarto e cumprimentado Iná, estava de novo na minha cadeira aguardando a aula, quando esta iniciou feliz fiquei, porque voltamos a estudar o livro dos espíritos, item 8 da introdução, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados e firmes sem ser a vontade de chegar a um resultado, o instrutor comentou sobre a atualidade desta advertência, quando chegamos a doutrina, deslumbrados, buscamos todos os livros, numa sede de saber, feliz daquele que inicia o seu esclarecimento através das obras básicas, fazendo delas o seu companheiro de aprendizado, o livro dos médiums é uma leitura mais que obrigatória para todos aqueles que procuram uma casa espírita e desejam educar sua mediunidade, porque, se ele não fizer deste livro seu dicionário de fatos mediúnicos, estará propício a cair no ridículo, o livro dos médiums ensina a beleza das comunicações mundo físico, mundo espiritual, comunicações estas com equilíbrio e disciplina, ignorar o livro dos médiums é retroceder ao tempo em que a mediunidade era apenas fenômeno, este início de parágrafo diz que o estudo só pode ser feito por homens sérios, perseverantes e livres de prevenções, muito certo, aqueles que estão em busca de fenômenos não os encontrarão em uma casa espírita, somente estudando eles serão perseverantes na doutrina que, por ser simples demais, às vezes assusta aqueles que estão atrás de algo sobrenatural, é muito atual também esta passagem de introdução de O Livro dos Espíritos, ainda no item 8, abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos, ninguém pense em lhes violentar a crença, concordem, pois, em respeitar a dos outros, a doutrina espírita não precisa que forcemos ninguém a aceitá-la através de argumentos, cada espírita é um representante da doutrina, seja no corpo físico, seja no perispiritual, todos os que se dizem espíritas têm de viver os preceitos espíritas, que representam a lei de Deus explicada, ninguém pode chegar a doutrina e continuar incorrendo nos erros do passado, pois ela é o remédio dado por Deus para que nos limpemos da lepra da imperfeição, quem se diz espírita e continua praticando iniquidades está brincando com algo muito sério e infeliz daquele que o fizer, vem muito a propósito esta frase do item 8, da introdução de um livro dos espíritos, quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias, o mal de alguns que chegam à doutrina, por trazerem hábitos de outras religiões, é julgar tudo saber e querer negligenciar os estudos doutrinários, adotam livros ainda distantes da doutrina e querem modificar as casas, achando que o espírito atende a aceitar tudo, não é bem assim, aceitar, aceitamos e respeitamos, mas longe da nossa casa, como diz o mesmo item 8 da introdução, quem quiser com eles instruir-se tem que com eles fazer um curso, mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade, erram também aqueles que aportam a casa espírita em busca de ídolos, e os bons médiums devem fugir da idolatria, porque o que o iniciante precisa é estudar e fazer de o livro dos espíritos, de o livro dos médiums, de a Gênese e do pequeno e lindo livro que é o Espiritismo companheiros de todos os momentos, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que ninguém, dentro da doutrina, deve ignorar, a aula continuou, dissemos que os espíritos superiores somente as seções sérias acorrem, sobretudo as em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem, muitos grupos espíritas estão se formando no culto do Evangelho no lar, não é certo, o culto é o encontro da família com Jesus, sendo errado transformá-lo em uma reunião mediúnica, quem desejar uma reunião mediúnica não a faça no culto do Evangelho, depois, há o perigo do médium trabalhar isolado, a mediunidade disciplinada é conseguida em um centro espírita bem orientado, onde existe condição de serem analisados os nossos dons mediúnicos, o que faz com que o médium se retraia é a vontade, de início, de receber comunicação de espíritos conhecidos, se isso estiver acontecendo, ainda mais o médium estará necessitado de uma casa espírita, o item 8 ainda continua, a leve andade e as questões ociosas os afastam, como, entre os homens, afastam as pessoas criteriosas, o campo fica, então, livre a turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre a espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem a nossa custa, quem gosta de fazer umas reuniõezinhas em casa, justo quando aparecem espíritos dando nomes memoráveis, deve urgentemente ler este item, quem diz que é perigoso é o livro dos espíritos, o passaporte para o aprendizado espiritual, a bússola do caminho, a semente do conhecimento, muitos espíritas gostam de dizer, detesto estudar, como podem detestar a luz, o perfume, a vida, sem estudo não compreendamos a doutrina, e ninguém ama o que não compreende, torna-se obrigatório, quando iniciamos o aprendizado, apoiarmo-nos nas obras básicas, pois sem elas somos barcos sem lemes sem direção, o estudo faz com que amemos e respeitemos os espíritos e as almas encarnadas, o que brinca de receber comunicação é um doente, precisando do remédio do esclarecimento, tchau. O que é isso?